Agora sim, Dona Kátia Ruano está gravando. Seja muito bem-vindo ao nosso treinamento. O palco é todo seu. Fala quem é você aí na fila do pão. Conta a sua história pra gente. E mostra como vender mais pelo WhatsApp. Gente, anota tudo o que essa mulher falar. Ela é muito boa e ela vende bastante pelos grupos do WhatsApp. Pega, suga tudo dela. Kátia, até com você, viu? Muito obrigado mais uma vez. E o palco é seu. Eu te agradeço. Vamos lá, gente. Bom dia. Eu sou a Kátia Ruano. Quem é Kátia Ruano na fila do pão? Como diz o Rodrigo, né? Bom, eu conheci a SOS. Na verdade, a equipe Luxúria não era a SOS ainda. Não tinha esse marketing que tem hoje, que é totalmente diferente. Foi uma das primeiras consultoras da Wendy. Wendy Palo. E comecei há uns sete anos, seis anos, mais ou menos, acredito eu. Quando eu conheci o mundo da SOS. Trabalhava numa empresa de injetora e tomava conta da empresa. E falei, ah, vou descobrir um mundo novo, né? Vamos ver um mundo diferente aí. Fui lá. Comecei na época, o investimento era 200 reais, gente. Não tinha kit. Vocês não sabem a diferença que faz você ter um kit prontinho, que hoje você tem. Isso é muito, faz muita diferença. Muito mesmo. Então, eu tinha um investimento de 200 reais. E é aqueles produtos que eu nem sabia direito que eu estava fazendo. Mas vamos embora. Apagava, desodorante. Comecei vendendo para a família. Ia nas festas. O que eu tinha. Tipo, comprava 200 reais. Corria lá na casa da Wendy. Eu vendia esses 200. Já corria na casa da Wendy. Comprava mais 200. Então, não era no site nada. Era tudo assim. Aí, comecei a vender, vender. Olhei. Olha, saia do serviço às 5 horas da tarde. Tinha até às 10 horas da noite para vender. Na primeira semana, eu falei, caramba, eu estou tirando quase meu salário. Será que eu estou ficando louca? Não, né? Vou testar de novo. Mais uma semana. Bora fazer o mesmo processo. Aí, eu falei, vou sair da empresa. Se com essas pouquinhas horas que eu tenho para vender, eu faço meu salário em uma semana, vou pedir a conta. E eu não esperei nem um mês para fazer esse processo. Foi duas semanas. Eu fiz o teste de duas semanas. Falei, não, eu consigo pedir a conta. Aí, eu entrei de cabeça na sócia. Então, quando alguém falar que não tem dinheiro para investir, quando você quer 200 reais, eu comecei. Era o que eu tinha. Na verdade, eu nem tinha. Peguei emprestado. E deu tudo certo. Hoje, estou aqui. Estou na onde eu queria estar. Os clientes que me procuram hoje. Eu não procuro mais clientes. Bom, vamos falar do grupo, né? Do WhatsApp. E aí, eu queria montar um grupo. Ai, vamos montar um grupo só com as mulheres. Vamos montar um grupo só com as mulheres. Meu grupo do WhatsApp, gente, começou com 25 pessoas. Tinha 25 pessoas. Algumas delas eu nem conhecia. Outras eu conhecia. Amiga, enfim. Montei o grupo. Postava umas coisas. Postava produto. Eu falava, meu Deus, ninguém conversa nesse grupo. O que eu vou fazer? Eu queria um grupo de 25 pessoas. Como que eu vou vender dentro desse grupo? Ninguém interage. Ninguém responde. Era só eu que falava no grupo. Tinha sempre, tem uma meio doidinha que acaba interagindo um pouquinho mais, né? Mas era só essa. E eu queria fazer esse negócio funcionar. Aí, tive uma ideia. Falei, gente, hoje nós vamos ter a tarde da dúvida. Vamos tirar isso. Vamos esclarecer as dúvidas de vocês. Faz pergunta aí, galera. E ninguém fazia pergunta. Ninguém fazia pergunta. Ai, meu Deus. E, tipo, ficava horas ali tentando interagir. Ninguém fazia pergunta. Aí, me veio uma luz. Tive uma ideia. E elaborei uma pergunta. Foi a primeira pergunta. Olhei na minha caixinha e vi o produto que eu mais tinha. Excitante. Era o produto que eu mais tinha. Aí, vamos falar sobre orgasmo. Sobre gozar. Então, peguei uma pergunta. Eu elaborei a pergunta. Eu achei a resposta. E coloquei no grupo. Eu achei a resposta, não. Estudava muito os produtos, gente. Muito, 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 muito. Saber como funciona. Para que serve. Para não fazer venda errada. Porque venda errada é perder cliente. Você vender um produto errado. Se nem você sabe para que o produto serve. Como que eu vou comprar um produto para uma pessoa dessa, né? Por fim. Mandava a pergunta no grupo. E a resposta. Falava, ó. Pode mandar, gente. Eu sei que vocês têm vergonha. Então, me manda no TV. Que eu vou respondendo aqui. A dúvida de um é a dúvida de todos. Mas ninguém tinha me mandado pergunta. Essa coisa era minha. Eu que tinha feito essa pergunta. E isso começou. Então, tipo, eu tirava uma hora do dia ali. Três horas, na verdade. Ficava ali mexendo. Para fazer isso. Porque esse processo de eu buscar a pergunta. Ver que produto que ia dar certo. Que ia encaixar. Começando a falar sobre orgasmo. Aí, eu falava tudo. Esclarecia todas as dúvidas. Que inicial, algumas eram minhas também. Aí, as pessoas começaram a interagir. Algumas até falavam no grupo. Algumas contavam alguma experiência. Outras mandavam no meu privado. Aí, o pessoal começou a mandar no privado. Mas muita, ainda, hoje ainda, algumas coisas. Eu que coloco pergunta, resposta. Hoje, eu coloco os áudios, né? As respostas aí mais fáceis em áudio. Mas, antes, eu tinha que buscar tudo no Google. Algumas coisas que eu não sabia para que servia. Falei, nossa, as pessoas me fazem essa pergunta. Eu jogo esse lance e eu não sei responder. Bora estudar. Uma hora, eu não vou ter o Google para me ajudar. Eu vou ter que ter a resposta na minha cabeça. E aí, fomos. E esse lance das perguntas aí, das pessoas começarem a interagir. Foi um lance demorado, tá? Foi um lance aí, tipo, de um mês. Para mim, um mês é demorado para caramba. Para quem tem uma boa atitude de sair da empresa. Em duas semanas, vocês fazem ideia de quanto é esperar um mês, né? Fazendo isso, elaborando essas perguntas. E aí, tipo, nunca tinha vendido o vibrador. Caramba, vi um vibrador. Falei, vou ter que testar. Como que eu vou vender um negócio? Eu nunca experimentei. Como que eu vou falar a sensação? E isso, para mim, hoje, é o meu carro forte de venda. É testar os produtos. Porque, quando você testa os produtos, Meu, você fala, realmente, o olhinho brilha, assim, aquela coisa... É verdade, Sibileide. Você passa aquela credibilidade para a pessoa. Porque os produtos é bom mesmo, né? Você não está falando coisa que não é. É aquilo. E as pessoas sentem que você usou. Ah, ele usou. Ela usou. Ela sabe o que ela está falando. Então, até eu chegar no YouTube, fazer um vídeo no YouTube de pijama, né? Porque não era para ir para o YouTube esse vídeo. Era para ir para o grupo. Gravei um vídeo no grupo, explicando o produto. Ah, Kátia, faz um vídeo para a gente. Explica aí. Outra dica legal de grupo do WhatsApp. Você fazer videozinho. Você não quer aparecer? Você tem vergonha de mostrar o rosto? Mostra as mãos. Fala com a mão. Põe uma câmera filmando. Explica o produto ali com a mão. Não precisa aparecer. Colocar seu rosto se você não quiser. Eu gosto. Eu gosto de falar. Então, eu quero ter que ver a minha cara, né? Mas não é todo mundo que gosta. Então, faz um videozinho ali com a mão. Os clientes querem ouvir você falar. Por mais que a gente compartilhe vídeos maravilhosos de líderes e de consultoras maravilhosas que conversam, falam bem. Mas você, para o seu cliente, faz o diferencial. Então, isso fazia o meu grupo balançar. De 25 pessoas, hoje o meu grupo no WhatsApp é fechado. Não cabe mais gente para entrar. E como que começou esse movimento? Aí uma pessoa falava, Kátia, adiciona a minha amiga. Ai, Kátia, adiciona a minha prima. Adiciona a minha dentista, quer entrar no grupo. E aí, hoje, né? Foi bomba. Acho que estão dentro da cidade. Todo mundo fala do grupo da Kátia Ruano. Todo dia eu coloco um conto erótico. Então, é coisas que você não vai sobrecarregar as pessoas para não ficar chato. Eu não vou postar só produto no grupo. Ninguém vai querer ficar num grupo que eu só falo de produto. O que eu estou fazendo ali? Vou aprender o que eu pego no catálogo e olho. Eu entro na internet e vou olhar produto. Não quero ver só produto. A interação que a gente tem que fazer é a gente. Principalmente em grupo. Grupo é exposição, né? Então, você tem que tirar, se dedicar um tempinho ali. Você fazer essa interação no grupo para as pessoas se comunicarem. Então, não é todo mundo que gosta de ver vídeo pornô. Um exemplo. Ainda mais que é um grupo de só mulheres, tá, gente? Eu não fiz grupo com homens. Na verdade, eu até tenho um grupo com homens, mas eu não tenho muito resultado, assim. Não é legal o trabalho. Para mim, tá? Pode ser que com vocês é diferente. Vocês têm um desenvolvimento melhor com os homens. Mas, para mim, o meu grupo. Só com mulheres, dá sucesso. Muito sucesso. As mulheres se soltam mais. Uma vai pôr na outra. Vai chamando a amiga. Não sobrecarrega. Só não sobrecarregar. Tipo, eu não vou colocar dez contos de uma vez. Então, eu ia lá. Eu escrevo contos, tá, gente? Tenho vários contos que eu colocava que era eu mesma que escrevia. Alguns eu pegava umas histórias. Tipo, aqueles contos de 20 capítulos, um exemplo. Então, todo dia eu colocava um. As pessoas do grupo já sabem que naquele horário eu ia colocar. E já estavam todas. Cátia, cadê? Cadê? Então, eu já ficava na minha espera. E aí, eu fui percebendo que as pessoas estavam. Elas não falavam muito no grupo, mas elas estavam ali. Quando eu colocava um produto, gente. Falava, explicava, explicava, explicava sobre aquilo. Falava de orgasmo. Eu vou estar no orgasmo. Ejaculação precoce, vai. Que é um tema muito perguntado. Então, eu tenho um monte de produto para ejaculação precoce. E se eu não tivesse, era um pedido que eu já tinha que fazer. Porque se eu falar o tema no grupo, era um produto que eu ia vender. Começava a falar, falar o que tem que fazer. As coisas que vão melhorar. Porque não é só passar um produto, a gente sabe, né? E aí, depois, eu falava do produto. Aí, eu gravava um videozinho. Porque não é só foto que elas querem ver. Por isso que eu falo que o videozinho faz a diferença, né? Porque foto, você entra no Facebook, coloca a pesquisinha lá. Achou o produto, viu a foto, tá tudo certo. Você falando, faz essa diferença. Você gravando, você falando. A cliente fala, olha, eu sabe mesmo o que ele tá falando. Ai, preciso testar esse negócio. Quero ver. Você vai ficar mais tempo mesmo, né? E fica. E aí, a pessoa testou. Uma pessoa testou, ela falava no grupo. Então, tipo, eu printo. Posso printar no meu TV. Risco o nome da pessoa, se ela não quiser se expor. Aí, eu coloco no grupo. Como que eu fazia isso antes, se ninguém comentava? Então, eu tenho um grupo comigo mesmo. Que eu mando todos os meus conteúdos pra lá. E, às vezes, eu mesma interagia comigo. Printava e mandava no grupo. Pra quê? E isso eu falava, olha, ela tá falando. Eu também vou falar, né? E aí, uma pessoa começou a me chamar no PV. Outra pessoa começou a me chamar no PV. Hoje, eu não dou conta, assim. Tem hora que eu não dou conta. Eu falo, meu Deus, preciso ficar cinco minutos desligada do celular. Porque ele não para, né? Pergunta o tempo inteiro. Por isso que hoje eu falo que eu cheguei onde eu queria chegar. Porque eu não tenho tempo de buscar novos clientes. Esses novos clientes que me buscam. E aonde eu ganhei mais visibilidade dentro da minha cidade, hoje, foi através do meu grupo do WhatsApp. Já chegou um dia de eu entrar numa sorveteria e eu escutar as meninas lá do canto falando. Aquela ali é a Cátia Ruano. Puts, meu. Pra mim, era tudo que eu queria ouvir. Trabalhava numa fábrica. Parecia um homem de sapatão, cheio de graxa. E, de repente, eu tô hoje. Eu posso andar arrumadinha na rua. Era tudo que eu queria um serviço. Que eu não ficasse suja, cheia de graxa. Não podia arrumar um cabelo. Não podia fazer uma maquiagem. Eu amo acordar e me arrumar. É outra coisa, meninas. A gente tem que acordar e se arrumar. Pra você passar essa autoconfiança, essa credibilidade pros seus clientes. Olha que bonita. Ela tá sempre bem vestida. Isso passa uma diferença muito grande. Ela tá bem. A gente tem que tá bem com nós mesmos. E aí, qualquer coisa que a gente pôr a mão, cresce. É sucesso, né? O trabalho é, como diz o Rodrigo, como diz a Wendy, é trabalho de formiguinha. Gente, ó, tô vendo aqui. Agora, se tiver pergunta, vocês me dão um chacoalhão aí. Porque é a rainha do blefe. Eu sou de São Carlos, São Carlos, São Paulo. Uma cidadezinha aqui no interior. É até grandinha a cidade. É legal. E eu atendo nas cidades da região, tá? Então, as pessoas pagam pra me ter lá na cidade da região. Da vizinha aqui, tipo, Ibaté. E é legal, eu coloco no meu status que eu vou pra Ibaté. Todo mundo que tá no meu grupo, não só no meu grupo, né? Como nos meus contatos. Ah, você vem aqui? Então, tipo, eu fico o dia inteiro lá no meu conto de atender todo mundo. Aí é onde eu coloco pessoas na minha equipe. Falo, ó, você não quer vender pra mim? Pra você, na verdade. Não é pra mim. Você, eu, as clientes, olha aqui. Quantas clientes eu venho aqui e eu fico no seu salão. Meia hora, olha o tamanho da venda que eu faço. Essa venda vai ser sua? E aí as pessoas querem entrar também. Lógico, também quero ganhar dinheiro. Pô, vou ganhar dinheiro com prazer. Quem que não quer ganhar dinheiro com prazer? Né? É? Ah, tem que blefar. E deu certo, gente. Deu certo. Se deu certo comigo, vai dar certo com você. Não tenha dúvida disso. Que vai dar certo com você. É difícil. Me deu trabalho. Me deu muito trabalho o grupo. Sabe? Às vezes as pessoas brigavam dentro do grupo e aí eu tinha que ser meio chata, né? Que tem, assim, o lado ruim. Tem que falar que tem um lado ruim. Que, às vezes, tem as meninas que não, né? Tinha um desacerto. Então, tem aí as regras do grupo. Isso é muito importante. Você ter regras no grupo e manter as regras. Grupo de WhatsApp, nada de bom dia. Não tem bom dia. A não ser que for bom dia de putaria. O nosso grupo é pra falar de sexo. É pra falar de sexualidade. Então, se for um bom dia com putaria, eu até tolero. Se não, fez coisa que tá dentro da regra e ele não cumpriu, sai do grupo. Porque tem um monte de gente querendo entrar, né? E por mais que não tenha, pra eles tem. Tem mais gente querendo entrar. Não fez certo, sai do grupo. Porque, tipo, aí os outros vão começar a desrespeitar. Começou a mandar bom dia. O grupo de WhatsApp não tem bom dia, boa tarde, boa noite. Imagina, 256 pessoas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem que aguenta? Quem que fica no grupo? Não dá. Não tem como. Então, é a primeira regra, né? E aí eu fiz uma lista. Inclusive, quem quiser depois a lista das regras, eu mando pra vocês, tá? Vocês podem me chamar, que eu mando. Mas, gente, vamos falar das pessoas que não querem. Ah, eu tô sem disposição. Então, eu não vou chegar e já vou falar do produto. É chato. É coisa de vendedor chato. Então, vamos falar todas as outras benefícios. Aí a interação do grupo. Isso é a interação do grupo. Ah, meu grupo do WhatsApp não vem em conversa. Ah, eu queria falar de disposição. A mulher já veio me enfiar produto, já quer que eu compre o produto. Fica chato, né? Isso fica chato. Então, vamos falar outras coisas que a pessoa pode fazer. Ah, mas aí eu tenho um suplemento também, pode te ajudar. Acho que vai ser bacana pra você. E aí você começa a falar de um jeito que você não quer só vender. Você quer ver que ela vai melhorar, que a vida dela vai ficar diferente. Esses detalhes, as pessoas analisam e faz muita diferença. Então, tipo, quando alguém me pergunta hoje alguma coisa no grupo, as minhas meninas já respondem. Tem coisas que elas mesmas respondem. Ah, esse produto aqui é top. A Cátia sempre fala desse. Todo mundo fala e não sei o que. Aí a hora que eu vou olhar o grupo, eu falo, ah, vocês é foda mesmo, hein? Já tá tudo respondidinha. Eu gosto disso. Mas eu agito muito o grupo. Isso, cara, eu amo isso aqui. Amo de paixão. Eu dou muito desses produtos. Dou muito produto desse. Eu dou porque... Ó, vou falar um lance que eu fiz no dia do orgasmo pra vocês, no meu grupo. E meu foi fantástico. Eu peguei 10 desse aqui. Que eu queria dar pras minhas clientes, pras pessoas que me acompanham, que veem meus status. Vou dar 10 desse aqui. O que eu fazia? A primeira pessoa que interagia no grupo. Então, eu entrava no grupo e falava assim, Oiê, quem tá por aí? A primeira a responder, vai ganhar o presente. Já tinha um monte, já mandava oi, 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 oi. Todo mundo começava a conversar. Pô, meu, o que que me custou isso aqui? Não foi caro pra mim. Um dele, a cliente veio buscar, só que eu não entrego. Presente, tem que vir buscar. Entendeu o lance? Vai ter que vir buscar. Ela vai vir até você. Então, você vai dar um produto que você não vai pagar muito caro. A hora que a cliente vir buscar, com certeza ela vai comprar mais. Com certeza. Então, aí, já marcava pro outro dia, ou até pro mesmo dia, depende do horário que você tiver. A cliente vem buscar. Ela vai gastar, pelo menos, uns 200 reais. Aqui, eu faço ela gastar. Quando ela entra na minha sala, no mínimo, eu faço ela gastar uns 200 reais. E em época de pandemia. Porque não tem crise. Pra mim, não existe crise. A crise é a gente que faz. É a gente que se limita pra fazer crise. Porque as pessoas vêm e gastam. Então, não tem crise. Tem dinheiro pra gastar, não tem crise. E eu não senti nenhum dia da crise. Porque eu trabalhei, e acho que vocês querem saber, trabalhei até dobrado. Nessa época de pandemia. Dá licença, gente. Acho que eu tô falando muito. Colocava no meu status. A primeira pessoa a ver, ganha. Tipo, então, eu tinha que ganhar. No meu status do WhatsApp, no Stories, no Instagram. E a primeira pessoa que via, eu falava, pode printar? Pode colocar sua imagem? Você prefere que não fale? Não, pode me mostrar. Então, foram 10. Foram 10 clientes de um dia parado. Que você acha que você não vai vender. Foram 10 clientes. Dos 10 que veio buscar aqui, só uma não comprou. Ah, eu tô com pressa, tô correndo e tal. Perfeito. O seu presente ganhou, aproveita. Ah, me conta depois, tá? Se foi legal, como que foi. Mas você vai curtir, hein? Explicar sempre, reforçar o jeito de usar o produto. Pra pessoa não usar o produto errado. Né? E olha, uma tática legal. Quanto que eu gastei? Se eu for somar o que eu gastei comprando eles. Pra o retorno dessas compras, e ainda a dinâmica. Porque as pessoas interagem, começou a interagir. Falou que é sorteio, que vai ganhar. Todo mundo gosta de ganhar. Não dou desconto. Kátia, dá desconto? Não tenho desconto. Dou brinde. Eu dou brinde. Eu te dou outro produto pra você experimentar. Porque você vai gostar. Ah, você vai voltar pra comprar ele. Então, Kátia Ruan, não dá desconto. Não dá, não dá, não dá. Tá ótimo, pode continuar. Então, eu vou continuar. Porque eu gosto de falar também. Eu vou falando, falando, falando. Porque não é só o grupo do WhatsApp. O grupo do WhatsApp me ajuda muito. Me dá uma visibilidade muito grande. Porque tem pessoas que acabam saindo. E aí, vai ficando nos meus contatos. E aí, vai olhando os meus status. Meus status, gente. É outra dica, assim, de venda. Eu vendo muito no status. Tem semana que se eu não quiser sair de casa. Tá tranquilo. Eu vendo daqui de dentro. Só com o meu WhatsApp. Só com o meu WhatsApp. As minhas vendas hoje. 80% das minhas vendas é WhatsApp. É WhatsApp. Então, eu tenho muito contato hoje. Mas eu não tinha. Foi começando um por um. De grão em grão. Aqui a galinha vai enchendo o bico. Então, uma pessoa vai pra... Hoje eu vou no consultório do dentista. Eu tenho que levar os meus produtos. Porque eu não saio de lá em menos de três horas. Só pra atender as pessoas que vão estar ali. A faxineira já fica me esperando. Aí fala. Peraí que a doutora já vem. Ela já vai trazendo uma por uma. Então, e não pode ter vergonha. Ser tímida. Como não tem como. Ser tímida. Trabalhar com produto erótico. E ter vergonha de falar de sexo. As pessoas falam pra mim. Ai, você fala de sexo como se fosse normal. E não é normal. Você não transa. Todo mundo transa. Se você tá triste, você transa. Se você tá feliz, você transa. Aconteceu algo. Você quer comemorar? Vamos transar. Então, tudo mundo transa. Todo mundo transa, gente. Sua mãe transa. Sabe? Para com esse negócio aí. Ai, já acha. Mas ela é senhora. Ela não transa. A minha cliente mais velha. Tem 87 anos. Ela não transa. Tá transando quase que novinho. Entendeu? E se ela não transa, ela usa vibrador. Porque ela quer gozar. E você tem que ensinar que gozar é gostoso. Né? Tá bom. Não transa. Essa é a minha cliente de 87 anos. Meu marido morreu. Eu não quis mais sair com outro homem. Mas eu gosto de gozar, Kátia. É assim que ela fala pra mim, tá? E eu amo meus vibradores. Eu não vou levar o vibrador pra ela? Lógico que eu vou. Todo lançamento. Vibrador é vício, gente. Vocês não acham que uma pessoa vai comprar um ano e depois não vai comprar mais. Porque ele é top. Imagina se ele é top. Nossa, se esse é gostoso. Você não viu esse lançamento, minha amiga. Pensa num negócio. Só pra você pegar na mão. A pessoa já viaja, cara. Ela já se vê usando, né? Já se vê usando. Bom dia. Tá chegando mais gente. Bom dia, Paola. Eu faço a pessoa entrar nesse momento dela se ver usando o produto. E tem cliente que eu não vendo produto. Eu falo, não, o produto não vai resolver seu relacionamento. Se você quiser comprar, os meus produtos fazem isso e isso e isso. Mas não vai salvar seu relacionamento. Porque você já vê que é caso perdido. Eu não vou me queimar com um cliente que ele tá achando que ele vai vir aqui e eu sou a fada matrinha. Joguei um produtinho, seu casamento voltou. Não, não, não vendo. E isso me dá outra credibilidade. Porque, olha, eu fui lá, eu tinha tanto pra gastar. Ela achou que não ia resolver meu casamento. Aí ele largou, arrumou a tua namorada ou até melhorou o casamento dele em outras circunstâncias. É cliente que vai voltar pra mim, mesmo sem ter comprado nada. E eles voltam. Os clientes me procuram. Eu não tinha muito cliente homem. Porque, olha, aí eu tinha isso comigo. Aí eu descobri que o problema era comigo, não era com os meus clientes homem. Ah, porque você é homem, vai vir só pra me cantar. Não, tem homem, lógico, que fala, ah, eu vi sua foto, te achei muito bonita. Aí eu só vim realmente pra ver se você era bonita, assim, de perto. Aí eu dou risada e tal. Meu jeito é muito, assim, de rir, tá? Quem me conhece sabe que eu dou risada e tenho crise de riso em algumas situações que não é pra eu rir, mas eu tenho que rir. Eu não consigo, não ri. E o homem confunde riso com tô gostando, continua. Não é assim as coisas. Hoje eu tenho uma lista de clientes homens. Putz, o homem gasta muito, muito homem. É, precisa, ele é exato. Eu vim buscar isso, isso e isso. E aí você faz ele viver o momento do sexo, a hora que você tá conversando com ele. Ele vai comprar o douro. E compra, fala, mas tem cliente lá pra falar pra mim, meu, você fez eu me ver lá dentro. Ai, vou levar. Então, o atendimento de um homem é um atendimento de meia hora, pra mim. De uma mulher é uma hora e meia. Olha a diferença. Eu já atendi um moço que ele queria dar um Satisfied, por exemplo, um Sense Vibe. Pra mulher dele. Ele veio, comprou um Sense Vibe, porque não é só um. Aí tem que comprar um lubrificante, um excitante, ó, coloca uma gotinha, passa assim. Você tem que vender o que você tem, porque todos são bons. Então, o que você tiver no estoque é o que você vai vender. O cara olhou pra mim e ele falou assim, nossa, meu, acabei de trocar os quatro pneus do meu carro. E eu gastei muito mais aqui com você do que na troca desse pneu. Eu falei, olha, o lado bom. Mas pense no prazer que você vai sentir. E foi embora satisfeito. Por mais que ele gastou mais aqui do que trocando o pneu, ele foi embora muito mais feliz. E no dia seguinte ele me ligou pra falar, minha mulher amou o presente. Falou que foi o melhor presente que ela vinha na vida dela. E é, gente. Vocês que já usaram, sabem que não é merchan. O negócio é bom, é gostoso, é. Gente, eu sou meio assim. Preciso ver as perguntas de perto aqui. Olha, homem enviar foto do pênis, eu recebo até hoje, gente. De verdade. Hoje eu coloco o meu WhatsApp público. Então, o meu WhatsApp é público. Tem gente que não manda oi, já manda foto do pinto. Aí eu aprendi com o meu parceiro. A minha resposta agora vai ser, nossa, que pinto pequeno. O pinto mais feio que eu vi. Porque normalmente eu nem abro. Ou eu já bloqueio risco e ignoro. O que você vai fazer? Ele quer se sentir melhor, achando que porque você trabalha com produto erótico, você tem que ver o pinto dele. Outra coisa que a gente escuta muito. Tem test drive? Vocês não escutam muito isso? Vai ter test drive? Muito cara, eu escuto isso todo dia. Vocês vão ouvir isso sempre. Porque, infelizmente, você se encaixa nesse negócio ou não vai. Vocês vão ouvir isso aí e eu nem ligo mais. Então, eu acho umas respostas, uma saída, sempre uma estratégia para você sair por cima, para você sair legal. Porque, se não... Grupo de WhatsApp é chato sem diálogo? Não tem. Eu falei lá no começo, ô Cris, eu não sei se você entrou agora. As pessoas não fazem mesmo, não conversam no grupo de WhatsApp. Elas têm vergonha, elas querem ouvir. Sabe aquela coisa, ó, eu não falo nada, mas eu tô aqui. Eu tô vendo tudo. Então, foi o que eu falei lá no começo, que essa falta de diálogo no grupo do WhatsApp, você vai ter que fazer isso no início, tá? Você vai ter que mandar... Depois, tá gravado aí, depois você só volta lá no começo para não repetir, para não ficar cansativo. Mas é isso mesmo. O grupo do WhatsApp, no início, não tem diálogo. O meu grupo tem dia hoje, que tem um monte de mulher que todo mundo já se conhece. Hoje em dia, meu grupo é tipo um consultório de psicologia, porque as meninas chegam, ah, gente, preciso conversar, vou desabafar. E aí, algumas já começam a desabafar, outras já... Mas tem aquelas que nunca falam nada. Nunca falam nada. Mas me mandam no meu PV, ó, eu tô vendo tudo, viu? Não tô falando, mas eu tô vendo tudo. Lista de transmissão. Eu tenho lista de transmissão, porque existem pessoas que não gostam de grupo, né? E eu, tipo, o grupo no WhatsApp, eu não tenho o Cátia Ruano 2 ainda. E o grupo é meu nome, tá? O grupo é meu nome, porque esse aqui eu quero mais visibilidade. O meu nome é o nome da loja, é o nome que vocês usam, tá? O celular tá na mão toda hora. Vai entrar no grupo, ela vai ver o nome da sua loja, ela vai ver o seu nome. É ali, ela vai lembrar de você todo dia. Por mais que ela não entre no grupo, que ela não interagir. É o meu nome que tá ali. Então, o grupo é o meu nome. Fazer o grupo 2? Vou fazer o grupo 2. As meninas pedem, gente, bastante pra eu fazer o grupo 2. Porque, na verdade, eu queria... Eu tô vendo pra montar um no Telegram, porque não tem número de pessoas. E aí dá pra fazer umas enquete. Eu faço enquete no grupo. Então, você tem que buscar coisas no seu grupo. Eu fico, às vezes, eu tiro algumas horas pra eu ficar na internet buscando algumas coisas engraçadas, né? Alguns videozinhos engraçados. Eu não sei se alguém tá aí, alguém acompanha meus status no Face ali. No Face ainda eu pego um pouquinho leve, mas os meus status do WhatsApp... Meu, eu posto muita zoeira. Tipo, sabe o que as minhas clientes falam? Eu amo os seus status. Tem cliente que fala, adiciona meu marido, porque ele fica enchendo meu saco. Eu pego no celular só pra ver o status da Kátia. Ah, adiciona minha mulher. Ah, adiciona minha prima. Só pra ver os meus status. As pessoas querem adicionar pra isso. Ô, Kleber, então você me chama. Vamos combinar esse lance do grupo do Telegram. E aí eu toco, que é tipo, dá pra todo mundo entrar. E eu vou mandando um pouco do trabalho que eu faço ali pra vocês verem como que funciona. E essa dinâmica aí. Porque no começo, cara, grupo de WhatsApp, você fala sozinho. Você fala sozinho. Se você quer que seu grupo do WhatsApp flui, você vai falar sozinho uns par de dia. Tá? É normal isso. Muito normal. Não acha, ai, não tá dando certo. O meu grupo começou com 25 pessoas. Foi o que eu falei lá no começo. 25 pessoas e algumas delas eu nem conhecia. Vocês entenderam? Eu nem conhecia, nem sabia quem que era. E hoje não tem mais gente pra entrar. Né? E todo mundo me pede. Todo dia elas colocam. Gente, não manda no grupo. Quando vocês quiserem, eu adiciono. Porque eu não dou link pras pessoas entrarem. Porque eu quero saber quem está no meu grupo. Então, hoje eu quero saber. Manda a pessoa me chamar ou me manda o número. E eu adiciono a pessoa. Primeiro eu vou conversar com ela. Depois eu coloco ela no meu grupo. Por quê? Como que ela vai virar minha cliente? Se eu já vou colocando ela no grupo e eu não sei quem que é. Não, eu quero conversar com ela. Aí eu já tiro algumas perguntas. Hoje eu faço isso, tá? No começo, não. Não vai passar link do meu grupo pra todo mundo. Não, não é que eu sou chapa, não. Se não, onde não tem regra, não funciona. Não flui. Tem que ter regra. Tem que ter regra. Eu não vou pôr alguém que eu não sei quem que é. Não sei se é mulher mesmo. Porque as mulheres realmente falam da intimidade delas. Hoje no grupo. Elas contam. Se a transa não foi legal aquela noite. Ai, hoje meu marido. Nossa, pelo amor de Deus. Eu nem gozei. Ele gozou em três minutos. Meu, me deu a deixa que eu quero pra vender um excitante. Pra vender um retardante. Sempre tem. Você tem que pegar essas deixinhas. Né? Tem que pegar essas deixinhas. Dê uma deixinha e fala. Ah, não, amiga. Vou passar aí. Vou te levar aí. Se você vai. Ah, não. Sua foda. Essa semana vai ser da hora. Né? E falar. Falar assim. Normal com as pessoas. Para desse negócio de. Ai, formalidadezinha. Tem gente que se adapta melhor. Mas se você quer um grupo no WhatsApp, tá, gente? Você tem que falar. Como você fala com a sua melhor amiga. Né? Fala. Porque a gente fala as coisas com a melhor amiga que ninguém vai falar. Né? Falar aquilo que a pessoa quer ouvir. A pessoa quer ouvir a verdade. Ó, meu. Pai. Passa na você. Tá dela. Ela é gostosa. Ela vai gostar. Dá uma chupadinha. Ó, pelo amor de Deus, hein? Eu falo pra cliente. Pros homens. Eu falo assim. Sabe? Eu tô falando aqui pra vocês. Tem que chupar, né, meu? Você quer comer a menina? Você quer que ela chupa? Eu posso chupar ela? Como assim? Não tô acreditando nisso. E meus clientes já começam a dar risada. Como que não vai rir? Você é foda, Cátia. A frase que eu mais escuto. Você é foda, Cátia. Começa a dar risada. Meu, eu queria conseguir falar assim que nem você vai. Não é? Mas não é? Não faz, né? Não é assim que funciona? Tem que fazer. Não vai. Eu falo outra coisa no grupo que eu falo. Dos videozinhos que eu gravo. Gente, quer fazer? Faz gostoso. Faz com vontade, né? Não, não faz. Não faz. Não adianta você passar. Não pode passar o que for lá. Que não vai fazer. Você tem que querer fazer o negócio. O meu grupo hoje, os homens pedem pra colocar as mulheres dele, porque fala que as mulheres que estão no meu grupo querem transar todo dia. Ó que legal. Tá vendo? Então aí foi aí que eu fui ganhando os homens também, né? No quesito cliente, entendeu? Pô, não. Manda entrar no grupo da Cátia. Você conhece a Cátia? Manda entrar no grupo da Cátia. Sua mulher vai querer dar pra você todo dia. Roda de óbito, conversa. Tem. Tem. Não coloque coisa pra ficar cansativo, pra ficar chato. A diferença da lista de transmissão e grupo do WhatsApp é bem grande, tá? Lista de transmissão, eu não posto sempre. Não ponho todo dia, porque é cansativo, é chato. Lista de transmissão é só divulga algum lançamento, alguma coisa diferente. Às vezes eu coloco dicas, alguma dica importante, que as pessoas amam, não amam a dica, né? Nossa, não sabia que isso fazia isso. Não só venda, tá? Lista de transmissão, não posta o seu produto. Senão você vai ser o vendedor chato. A pessoa nem vai abrir a sua mensagem. Não seja o vendedor chato. A gente quer gente legal. Você quer gente chata perto de você? Você quer gente legal. Então, ah, aquele grupo é legal. Nossa, ela manda umas coisas da hora na lista de transmissão. Tenho que ler. Manda matérias, sabe? Você quer interagir três vezes por semana numa lista de transmissão? Então, hoje você vai falar sobre o libido. Legal, vai lá, busca, separa os homens das mulheres pra poder mandar a lista certinho, cada tema pra cada lista de transmissão. E manda matéria, manda informações. As pessoas são vazias de informações. Então, você manda informação de um jeito legal, que elas vão gostar de estar lendo, né? Não vai mandar aquele texto de 50 metros que a pessoa não vai ler. Faz um videozinho pequenininho. As pessoas amam ver videozinho pequenininho. Então, as pessoas querem sorrir. Você tem grupo de mulher... Deixa eu ver a pergunta. Peraí, gente. O teu grupo tem mulher e homens ou você... Não. Só mulher. Só mulher. Não dá pra fazer grupo misto. Era onde eu queria chegar. Obrigada pela pergunta. Você fez eu lembrar de uma coisa bem importante. Grupo misto não faz venda. Por quê? A mulher vai falar alguma coisa e o cara vai vir com uma gracinha. Homem é muito brincalhão. É muito gracinha. Fazer gracinha com tudo. Quer falar besteira com tudo. Isso vai... As mulheres não vão se soltar, né? Tem um monte de homem no grupo. Você acha que elas vão se soltar? Não vai. Não dá certo. Grupo misto não dá certo. É muita palhaçada. É muita brincadeira desnecessária. Porque não é esse o foco do grupo. O foco do grupo é passar a informação. Você pode ter a opção de fazer grupos separados. E como eu falei lá no começo, eu tenho grupos separados. Meu grupo masculino não tem muito sucesso. Não é legal. Eu não me adaptei a fazer esse trabalho no grupo masculino. Mas no grupo feminino, porque eu sou mulher. Então, eu entendo mais as mulheres. Eu sei o que elas gostam. O que elas querem. O que elas querem ouvir. O que elas querem sentir. Vocês como homens, gente. Passem informações para os homens. Ensine esses homens a transar. Sem ensinar esses homens a transar. Esses homens a meter. Os consultor homens. Vocês tem que ensinar esses homens a transar. Esses homens só transar. E aí quer que a mulher vai lá e você acaba. Não dá. E aí isso vai dar uma visibilidade no grupo masculino. Legal vocês fazerem o grupo masculino. Com uma maneira diferente. Eu posso até tentar de novo. Mas eu já tenho tanta. Não diria trabalho. Mas tenho tanta função já no meu grupo feminino. Que na verdade hoje eu tiro coisa de uma hora por dia. Para trabalhar no meu grupo feminino. É uma coisa diferente do que eu fazia antes. Que eu ficava tempos e tempos. E horas e horas. E pesquisa e faz isso e faz aquilo. Para eu poder responder todo mundo. Eu ficava louca. Porque eu não sabia. Gente, esse grupo tem que agitar. As pessoas têm que fazer alguma coisa. Então eu fiquei louca para o meu grupo ficar louco. E aí deu tudo certo. Todo mundo ficou louco. E a intenção é essa. Louco, legal. As pessoas querem ver coisas legais. Informações que elas vão levar para a vida. Porque sexualidade e corpo todo mundo tem. Todo mundo tem que fazer. Então manda. Dá informações. Dá informações. Dá dica. Para de ler essa transmissão chata. Eu não quero ler. O que o produto faz. E a foto do produto. Se eu quiser eu entre no site da SOS. Se eu quiser eu pego um catálogo e vou olhar. Eu quero ver a informação. Falar. Olha, ela realmente é uma consultora. Porque a gente é consultor. A gente não é vendedor. Joga fora esse negócio de vendedor. Nós não somos vendedores. A gente é consultor. Então se um dia você não vai fazer uma venda para alguém. Porque você sabe que aquilo não vai levar prazer para aquela pessoa. Eu prefiro não fazer essa venda. Porque eu quero levar prazer para a pessoa. Quero estar na vida dela. Com prazer. Eu faço a pessoa viver o momento de uma transa. Antes dela chegar com o produto na casa dela. Essa é um diferencial. Como que eu vou vender um vibrador personal para alguém? É um dos vibradores que eu mais vendi. Porque hoje eu não quero mais vender vibrador a pilha. Gente, tá legal? Tô falando muito. Deixa eu ver o que a Dani falou. É, não. Misturar não dá certo. Não dá certo. Não dá certo. Verdade. Não misturem. Não misturem. Homem é molecão. Homem, vocês que tem homem aí. Vocês sabem que homem vai ser sempre molecão, né? Mas eu não faço venda. Ah, eu vi, Kleber. Já me notificou aqui. Ah, posso continuar. Então tá. Eu nem sei quanto tempo eu tenho aí. Mas eu tô falando, gente. Então, não faz. Não faz venda. Pode ficar tranquila. Pode ir aí. Tá, tudo bem. Tá, tá. Você me dá um toquinho antes. Porque eu não tô nem vendo. Eu tô só falando aqui. Vocês não vendam só por vender. Porque você vai perder cliente. Eu não quero perder cliente. Eu prefiro que ele saia da minha casa sem comprar nada. Mas ele vai me trazer mais cliente. Porque ele vai falar, pô, mano. Eu queria comprar um negócio de 600 reais. E ele ainda não falou pra mim que pra mim não ia dar certo. Gostei dessa menina, meu. Ela é legal. Ela é honesta. Gente boa. Vou comprar com ela. Né? Vibrador. Gente, hoje eu vindo muito vibrador. Muito, muito, muito. Essas pessoas, qual que é os produtos que você mais gosta? Qual que é o produto que você mais vende? Vibrador. Eu faço um vídeo com vibrador. No meu sofá, eu vou sentada, né? Até brinco com o meu vídeo mais visualizado. Tô de pijão. O vai e vem. Né? Tipo, vai e vem. Tava com dois vai e vem aqui parado. Não, não. Vou vender esses produtos hoje. Porque eu coloco uma meta de venda. Então, eu falo, não. Eu quero vender 2 mil reais até domingo. E eu vou vender, tá? Essa é a minha meta da semana. Porque eu tirei uns lazerzinhos aí essa semana extra. Então, eu tenho que vender 2 mil reais até domingo. O que que ganha dinheiro? Pra você vender rapidinho é vibrador. Vibrador que dá dinheiro. Né? Faz a pessoa gozar com o vibrador na mão. Sem ela usar. Sem ela usar. É isso que eu faço com as pessoas. Quando eu vou vender vibrador. A pessoa pega. A moça falou assim pra mim. Kátia, eu nunca sonhei com um homem assim na minha vida. Mas faz três dias que eu tô sonhando com esse vibrador. Aquele preto novo lá. Que o Paulo fez o vídeo. Eu peguei e fiz um videozinho. Aí, aí eu quero. Eu pus no grupo. Um videozinho. Eu pus no meu grupo. Eu vendi três vibrador no meu grupo. Aquele com o videozinho que eu fiz, né? Pra vocês terem uma ideia. Então, vende. Por quê? Eu falo de uma maneira com o vibrador. Por quê? Porque eu uso. Eu uso mais vibradores. Eu uso todos. Eu tenho coleção. Eu gosto. Então, eu passo esse eu gostar. Aí, os homens falam assim. Ah, ela vai comprar um desse e não vai querer me procurar. Eu falo. É que você se engana, amigo. Quanto mais... Joga, joga. Treina, é treino. Você não bate punheta. Deixa ela também. Se ela treinar, quem treina bem, joga excelentemente. A minha estratégia é essa. Joga jogo, treina, é treino. Quanto mais você treina, melhor você joga. Melhor você se conhece. O que eu vou falar pra mulher? Quando o cara vai fazer um sexo oral em você, a hora que você goza, a primeira vez, você já quer que ele para. Você já tira, para, 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 crescer. Imagina você conseguir essa sensação várias vezes, sem querer que ele para. Você vai aprender isso como? Com o vibrador, cara. É o vibrador que vai te ensinar. Você pode gozar quantas vezes você quiser. Você não tem que fabricar nada. Você pode gozar quantas vezes você quiser numa transa. E aí, a mulher, pô, é verdade. Não, eu quero. Começa com baratinho. Vai começar com baratinho. Você não vai vender um vibrador de 600 reais logo de cara. E detalhe, eu não trabalho com preços de catálogo, tá? Tem bastante consultor aqui em São Carlos. Todo mundo conhece a sós. Todo mundo conhece. Só entrar no site e vai ver os preços. Meu preço é esse. Não quer, amigo? O site está lá. Compre no site. Paga a frete. Espera. Porque eu tenho o meu estoque. Vou mostrar pra vocês aqui antes de acabar. Eu tenho vários vibradores. Eu tenho o estoque. Eu sempre ando com um vibrador na minha bolsa. Outro dia, eu estava numa loja. Eu fui catar minha carteira. Meu vibrador caiu. Era um batom. Aí, meu irmão falou assim. Olha, vibrador pra tudo que é lá dessa manhã. Eu não aguento. Aí, a moça da loja falou assim. É um vibrador? Deixa eu ver. Vendi três vibrador na loja. Baratinho, mas vendi três vibrador. Já ganhei três clientes. Uma brincadeira boba. Gente, eu fui num stand-up do Maurício Meirelles. Quem conhece aqui em São Carlos? Oásis é um negócio de evento pra dez mil pessoas. E aquilo tava lotado. Lotado. E eu quietinha lá assistindo. Quietinha lá. Minha risada meio escandalosa. Mas tô ali quietinha, rindo. Legal. E aí, ele chama alguém pra eu subir no palco. Eu falei. Eu não, né? A hora que eu olhei. Meu. Todo mundo. Ela? Ela? Todo mundo apontando pra mim. As luzes tudo na minha cara. Eu falei assim. Ah, caralho. Sou eu. Não acredito que sou eu. Vem pra cá. Vai eu no palco. Aquela oásis lotada de gente. E eu falei. E eu subindo. Não, meu Deus. Eu não consegui falar. Eu tenti. Eu tenti. Porque eu tava todo mundo me olhando. O que eu fiz? Fiz venda, gente. Eu desci do palco. Tinha uma fila de gente. O que eu vendi de masturbador naquela oásis. Vocês não fazem ideia. Ou eu zoava. Ou eu zoava. Eu não tinha outra opção. E aí, eu comecei a falar de masturbador. O Maurício Meirelles me abraçava e falava no meu ouvido. Dá uma vagininha dessa pra mim, por favor. Minha amiga gritou lá do fundo. Ela tem um vibrador na bolsa dela. Você imagina? A hora que ela gritou isso, todo mundo começou a dar risada. Exatamente. Eu aproveito as oportunidades que eu tenho. Então, tipo, eu tive que engolir a vergonha que eu tava sentindo. Porque aquilo lá tava lotado, gente. É muito grande aquilo. Aquela casa de show. E aí, ele pediu pra levar minha bolsa. Ele falou. Cadê sua bolsa? Eu falei. Tá lá. E aí, o pessoal levou minha bolsa lá. E eu já peguei o vibrador. Já começamos a falar de vibrador. Já começamos a falar de masturbador. Ainda bem que eu ando sempre com um monte de cartão. Meu cartão tá sempre comigo. Olha que gracinha. Que bonitinho. E eu já distribuí pra todo mundo ali. Eu sei que eu fiz o show melhor do que ele. Porque as pessoas começaram a rir mais comigo do que com ele. Porque não tinha quem não ria. Você vai falar de sexo de uma maneira ali. E como foi improviso. Nunca imaginei que seria eu. Que estaria lá naquele momento. Eu só fui pra ver um stand-up. Era só que eu queria ir rir um pouquinho. Sair da minha rotina. E olha o que eu fiz. Mudei minha rotina. Mudei não. Porque todo lugar que eu vou, eu falo disso. Qual que é a pergunta, gente? Tem mais pergunta aí que eu tô falando. Que não tô vendo aqui. Falar um pouco. É, eu não vendo pelo preço do catálogo. Andar com vibrador é estrategíssima de venda. Muita estratégia de venda. Que mais? Que é a estratégia de venda. Eu ando sempre na minha bolsa com isso. Todos, todos, todos. Minha bolsa tem todos dose única. Eu amo dar presentes pras pessoas. Eu amo dar presentes pras pessoas. Vocês não sabem o quanto isso me traz cliente. Dar um dose única pras pessoas. Toda compra que eu faço. Toda semana que eu vou fazer um pedido. Eu compro dose única. Eu tenho só uma caixinha aqui de dose única. Ó. Essa é só a minha caixinha aqui. De dose única. Todo separadinho. Todo bonitinho. Tem que ter. Tem que ter. Não tenha medo de comprar, não. E produto só fica parado se você quiser. Né? Você que faz o produto sair, rolar e vender. Produto só fica parado se quiser. Eu acho que não poderíamos vender por outro valor. Olha, Lu. O catálogo é uma sugestão de venda. Não é Natura e Avon. Que é aquele valor certinho ali. Não é cigarro que é valor tabelado. É uma sugestão de venda. Então, você vende o preço que você quiser. Eu não engano meus clientes. Todo mundo sabe os preços. O site está lá, que não deixa de mentir. Se ele quer, eu estudei. Eu estudo. Eu tenho que pagar meu estudo. Então, eu fiz precificação. Quando você faz precificação, você aprende a colocar valores no seu trabalho. Eu dou valor no meu trabalho. Então, se eu falar para você que eu vendo esse produto aqui por R$400, por R$450, eu vendo. E se eu falar para você que eu vou vender por R$600, eu vendo. Você tem que saber seu valor. Você tem que saber seu valor. Não é caro. Caro, a pessoa quer comprar. Quem quer sentir prazer, vai pagar. Vai pagar. E você estuda. Eu estudo. Eu estudo para isso. Eu não fui lá, li o catálogo e saí vendendo. Não. Eu estudei bastante. Fiz muito curso. Tive que aprender a falar de sexualidade. Aprender. Eu tenho que falar o que é certo. Você tem que saber o que eu estou falando. Eu não vou falar para você como funciona o negócio, se eu não sei como funciona. E eu tenho que saber melhor do que a pessoa. Porque ela está me procurando para tirar a dúvida dela. Então, eu fui fazendo parceria. Fui fazendo parceria com o ginecologista. Como que eu vou vender hidracomforting? Você vai confiar na minha palavra? Se você não me conhece, que isso vai fazer todos esses benefícios que o produto fala? Eu fiz uma parceria. Então, o ginecologista indica o remédio, o produto para mim. Pô, quer mais credibilidade do que essa? É fazer parceria. Chegar, é conversar. Eu tenho parceria em loja de lingerie. Hoje, chega lá na loja, é da Kátia. Kátia, vai para a Kátia. É parceria, gente. Você tem que fazer parceria. Você tem que conversar com as pessoas. E vai, vai bombar. Você quer vender sexo e fêmea? Faz parceria em uma academia. Porra, você quer vender sexo e fêmea? Você não precisa vender mais nada se você não quiser. Vai fazer parceria em uma academia com desodorante íntimo, sabonete íntimo, sexo e fêmea. Acabou. Você vai vender muito. Vai fechar seu pedido. Toda semana eu faço pedido. Toda semana eu faço pedido. Porque eu tenho encomenda toda semana. Eu dou dose única de brinde, sim, para os clientes. Não só para os clientes, tá? Nos lugares que eu paro, eu estou conversando com alguém e falo, olha, eu quero te dar isso daqui. Isso daqui é para vender, tá? É um produto de venda. Mas eu quero te dar. Porque eu acho que hoje você está precisando sentir um prazer diferente. Você vai usar, é assim, assim que usa. Depois você me conta, beleza? A pessoa vai vir me contar. No que ela vir me contar, ela vai comprar mais produto. Tinha um vendedor que passava aqui na minha casa, que sabe aqueles caras antigos, tapados, nunca usei produto erótico, um homem não usa essas coisas, eu não preciso disso. Meu, eu demorei três meses para convencer o cara. Três meses. Ele vendia lingerie, aquele sacolê, ele vendia lingerie. Eu dei um desse para ele. Dei um feminino e um masculino. Falei, você vai usar, você vai quebrar isso aí, você pode parar com esse negócio que o homem não precisa, e não sei o que, e comecei a falar, falar, e eu falo desse jeito com os clientes, tá? Vai usar assim, é assim que faz, para com esse negócio, hein? Isso é legal, esse é o meu diferencial de falar com as pessoas. Pois ele levou, depois de três meses ele levou, ele usou. No outro dia, ele mandou assim para mim, Oi, Cátia, tudo bem? Vende de litro? Eu não ganhei só um cliente, eu ganhei um monte de cliente, porque lá na cidade dele, ele falou de mim para todo mundo. E o que que eu fiz? Eu dei um desse para ele. Então, tipo, sabe? Eu dei um desse para ele. Ó, eu vou falar do The Secret. Esse The Secret 10 em 1, quando você fala dele, eu falo dele de uma maneira assim, que qualquer evento que eu fizer, a quantidade desse que eu tiver, eu vou vender. Eu vou vender. Então, eu falo, gente, você toma banho, cala de tomar banho, espirra no corpo inteiro, que produto que você pode passar na pele e no cabelo? Não tem. Não precisa ficar espalhando creme. Você fica com aquele cheiro gostoso, aquele cheiro excitante, aquele cheiro de, ai, vem, me come. Nossa, meu, você não quer ficar assim? Olha que delícia, esse produto é top. Ah, eu deixo a pessoa passar, porque assim a pessoa tem que experimentar. Tem que sentir o cheiro, tem que sentir na pele. Putz, ele não é pegajoso exatamente. Ele não fica com aquele negócio de óleo, que fica te pegando. E eu amo o óleo, tá? Mas, enfim, eu vendo muito ele. Muito. A minha filha, minha filha usa. Então, na escola dela, eu atendo a escola. Vocês têm ideia? Todos os professores. Atendo todos os professores. Porque a professora, nossa, Isadora, que cheiro gostoso. Ai, a minha mãe que vende. Minha filha é tipo eu, assim, conversa bem. É consultora já, já. Tá formada já. Vem me comer, é verdade, gente. É uma estratégia. Que mulher que não quer que o cara olhe pra ela e fale assim, ai, te olhar com aquela cara, hoje eu te pego, te arrebento. Você quer, meu? E aí você fala que um produto, você não tá mentindo, porque ele faz isso mesmo, entendeu? Ele faz isso mesmo. Não é mentira, não é mentira. A primeira vez, sabe quando que eu consegui vender? Vamos voltar no vibrador. Meu vibrador pela primeira vez, meu primeiro vibrador, depois que eu usei. E aí, na época ainda, quando lançou o Satisfyer, né, que eram três modelos de Satisfyer, eu era doente pra ter um, eu era louca, era meu sonho de consumo. Pois fiz, eu falei, não. Esse mês eu vou me dar um de aniversário. E eu me dei de aniversário, porque era meu aniversário, e era o presente que eu queria ganhar. Fui lá, comprei, me dei. Falei, ai, vou usar. É hoje, é hoje. Bom, fiquei sozinha em casa, fui testar um negócio. Gente, eu não conseguia levantar da cama. Caralho, que sensação gostosa da porra. Falei, gente, vocês têm que sentir isso, meninas. Vocês não fazem ideia. Vocês estão perdendo. Eu gravei um vídeo. Quem não conhece meu canal no YouTube, vai lá, Cátia Ruano. E aí, eu gravei um vídeo na minha cama. É, não usando, tá, gente? Calma. Mas depois que eu usei meu, você vai olhar. Você tá vendo minha cara aqui. Você vai olhar o vídeo lá. Eu preciso até gravar outros vídeos de vibradores aí. Você vai ver a minha cara de satisfação, de quem tinha gozado avores, e que realmente o produto faz você gozar muito, o negócio é da hora, é muito doido. E acontece, sabe? Aí, sim, eu falei, eu pago 600 reais num produto desse. Eu pago. Pago até mais. E eu pago mil, senhor. Pra ter esse prazer, eu pago. Eu pago. E aí, você fala de uma maneira pra pessoa que ela tá vendo que é verdade. Porque quem vai lá ver meu vídeo? Né? Aí, depois eu tive que gravar um vídeo explicando... Como usar o produto. Mas, enfim, você vai vendo a minha cara. Não tem como, não tem como. Oi, filha. Um pouquinho. Encosta a porta aí, pra mãe. Pode. Quem vê esse vídeo falando, putz, meu, vai querer comprar. Vai querer comprar. Eu não trabalho muito no meu canal no YouTube. Eu sou meia tchabinha, assim, com essas coisas. Eu gosto de falar, gosto de gravar vídeo. Né? Kátia, você faz vídeo... Eu faço vídeo exclusivo. Eu faço vídeo exclusivo pro meu grupo. Gravo ali na hora. Às vezes eu tô na rua, tô na doida. O vídeo que eu gravei, assim, na rua. Fiz um vídeo usando um vibrador de controle remoto. Na rua, dirigindo... Nunca tinha usado. Na rua, que louca. Eu não fico nervosa nos lugares. Falo pra vocês, vocês têm que ter um vibrador ali na bolsa. Não posso ficar nervosa nos lugares. E eu gravei um vídeo ali... Acho que de 20 segundos. Né? E aí, esses vídeos eu ponho só no grupo. Tem vídeo que eu nem tenho. Que depois apaga. Às vezes eu vejo que alguém postou os meus vídeos. E pode postar. Legal? Posta que eu quero que todo mundo goze. As pessoas têm que gozar. Então, se eu puder colaborar pra isso, nesse sentido, eu vou ficar feliz. E aí, uma moça me chamou outro dia e me mandou dois vídeos. Que foi o vídeo que eu ia falar lá do Vai e Vem. Acabei me falando. Do vibrador. Ela falou assim... Nossa, achei legal. E esse vibrador aí você tem? Aí eu coloquei risco. Essa moça sou eu. Porque ela me chamou. Então, se eu não tenho você adicionado, você não vai ver minha foto, né? E aí eu falei pra ela... Essa moça sou eu. Aí ela começou a dar risada. Ela falou assim... Ai, eu quero. Traz pra mim. Por fim. Eu vendi três vibradores pra essa moça. Ela falou... Meu, seus vídeos são muito legais. As meninas pegam do meu grupo e mandam pros grupos delas que elas têm de amigas, né? Toda mulher tem grupo de amiga pra você falar besteira. Pra você contar como que foi sua noite. Pra você falar umas historinhas. Toda mulher tem isso. Então, quem não está no meu grupo, porque não tem mais, não cabe mais, aí elas compartilham com as outras amigas. Então, meu vídeo roda aí que eu nem sei. Então, eu só vejo porque tem vídeo que eu não apareço. Eu só falo, só mostro a minha mão, sabe? Eu falo... Gente, olha que loucura! Aí aparece o vibrador. Vai e vem aquele negócio. Imagina isso dentro de você. Que delícia! Eu falo assim, nos vídeos, gente. Porque eu tô imaginando em mim. Eu não tô nessa loucura. Aí, outro dia, eu fiz um vídeo com um personal. Eu falo assim, meu Deus, que loucura. Se existe coisa melhor, eu não conheço. Então, são um videozinho, tipo, de cinco segundinhos, às vezes. E eu vendo tudo que tem. Não fico com o estoque parado. Não fico, assim, tipo... Eu não tenho muitos vídeos. Eu preciso até pedir pras minhas clientes. Porque minhas clientes que me mandam, vocês acreditam? Falam, gente, alguém tem um vídeo que eu gravei assim? Assim, assim, aí começa a bombar o grupo. Começa a mandar lá. Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Quando eu montei o grupo, tinha... Acho que tem algumas consultoras aí que participou do meu grupo no WhatsApp. Algumas consultoras que, no início, né? Que entrou, mas aí eu tive que ir excluindo, gente. Não é formal, não. Mas é... Minhas clientes têm prioridades, né? Mas, no início, teve algumas consultoras, sim, que participou do grupo. Bom, o segredo, pra fechar, é não ser cansativo. Não ser chato, né? É coisinha pra vocês anotarem. Vamos lá. Não ser cansativo. Odeio gente cansativa, porque eu sou legal. Eu sou de bom humor, sou de bem com a vida. E eu não gosto de gente chata. Não quero gente chata perto de mim. Então, as pessoas não querem gente chata. Não ser chato. Não ser repetitivo. Sabe? Tipo, você quer ser repetitivo, toda hora você vai falar a mesma coisa. Não ser vendedor. Quer ficar mandando toda hora descrição do produto, foto do produto. Descrição do produto, frota do produto. Sai do grupo. Pronto. Sai do grupo. O que eu quero ficar vendo ali? Né? Manda conto erótico. Não tem segredo de buscar, gente, conto erótico. Você vai digitar lá no Facebook, na pesquisa, contos eróticos. Meu, vai aparecer um monte com picola. O que você faz? Tem cinco minutinhos sobrando no seu tempo. Você tá esperando alguém. Tá sentado. O seu lar tá sempre na mão. Faz esse grupo com vocês mesmo. E vai mandando tudo pra lá. Vai deixando salvo. Os contos que eu escrevo, eu escrevi um conto usando, acho que, cinco produtos. Então, quando eu posto esse conto dos produtos, é os cinco produtos que eu vendo no dia. Não fica falando de 50 produtos. Escolhe um produto. Três produtos pra trabalhar na semana. É isso que vocês vão trabalhar. São três produtinhos na semana, no máximo. Escolha um tema. Primeira semana. Escolha um tema. Vamos falar de precoce. Um tema. Escolher um tema. Beleza. Mas se você tiver o produto, não me vai falar de um produto que você não tem a pronta entrega, tá? Não tem pronta entrega, não fala do produto. Porque cliente não quer esperar, gente. Se eu tiver que esperar alguém, a pessoa chega aqui e eu quero um vibrador. Ela não vai esperar. Se ela tiver que esperar, ela vai comprar na internet. Ela compra num site doido da vida aí que acha um vibrador. Não vai. Ela quer na hora. Então, o nosso diferencial de ser consultor é ter o produto na hora. Vai lá. Posta. Não ser cansativo, que eu falei. Não ser chato. Postar coisas engraçadas, divertidas, mas nunca sem sair do lance da sexualidade, né? Às vezes eu posto uns videozinhos legais. Gravar vídeo. Você falando com o cliente. Isso passa muita credibilidade. Não quer gravar vídeo? Tem vergonha? Mostra só a mão. Mostra só o produto. Grave áudio, né? Grava áudio pros seus clientes. A cliente compra 10 produtos. Ela não vai lembrar como que usa. Uma tática de venda que eu faço. O que eu faço? Falar, ó, você vai me mandar uma foto de cada produto. Eu vou gravar um áudio pra você explicando cada um deles. Porque eu já tive cliente de 3 horas da manhã, dando um motel, me ligar e perguntar como que usar produto. Né? Então, às vezes atrapalha até a minha foda, né? Eu ficava muito brava. Hoje o meu celular só vive no silencioso. Não atendo. Não atendo. Você imagina, você tá, a pessoa te liga pra perguntar como que usa o produto. Não, não dá. Então, é uma coisa que eu faço que dá um trabalhinho, mas vale a pena. É, voltando pro grupo do WhatsApp. Ter regras. Tem que ter regra. Grupo de WhatsApp. Tem que ter regra, cara. E dê uma mancada no grupo. Sai fora. Você vai tirar. Você vai excluir. Falar, ó, tá banindo o treito do grupo, hein? Não vai sair da putaria por três dias. Não vai ficar aqui, não. E tem que tirar. Porque se você deixar passar batido uma pessoa, porque é sua prima, porque é sua amiga, a outra que não é, ela é sua cliente. Ali dentro, todo mundo é seu cliente. Então, tá valendo todo mundo igual, né? Porque você é minha irmã. Que você mandou bom dia, que você não vai sair do grupo, não. Você vai sair do grupo, sim, porque regra é regra e tem que ser cumprida. E isso te passa um pouco mais de credibilidade dentro do grupo, né? Então, os outros falam, meu Deus, a hora que a Kátia vê, apaga, 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 apaga. Eu já vi gente falar isso de mandar alguma coisa errada. Nossa, deixa a Kátia ver. E aí, elas correm lá e apagam. E eu faço apagar. Se não, vai sair do grupo, tem que sair do grupo, né? Então, tem a lista de regras lá. As regras têm que ser cumpridas. Você pode até fazer as regras. Uma maneira de fazer as pessoas interagir com você dentro do grupo é colocar elas para fazer as regras com você. E aí, galera, montamos o grupo agora. Ajuda eu aí nas regras. O que vocês me falam? Fala coisa que não é legal para vocês. Bacana, vocês vão conhecer os clientes que estão dentro do grupo, né? Grupo de WhatsApp, falei lá no começo, assim, é normal isso. No começo, hoje, gente, hoje meu grupo tem anos. Hoje tem anos. Quando eu comecei meu grupo no WhatsApp, depois vocês voltam. Não vou falar de novo. Não, você vai ver gravado lá, vai ver desde o começo. As pessoas não conversam. No grupo do WhatsApp não conversam. Você acabou de entrar no grupo do WhatsApp. Você vai falar que você transou ontem no grupo do WhatsApp. Você não vai falar intimidade, sexualidade, entendeu? As pessoas não conversam. Não conversam mesmo. Você fala sozinho no grupo do WhatsApp. Eu falei sozinho quase um ano. Quase um ano. Só eu sou administradora do meu grupo. Não tem ninguém de administradora. É só eu. Eu tenho que ter o controle. Vai entrar no meu grupo? Não manda o link para entrar no grupo, porque eu tenho que ter o primeiro contato com a pessoa. Oi, tudo bem? Eu sou a Cátia Ruana. Faço isso, faço aquilo. Quem é você? Eu sou tal pessoa. Ah, beleza. O grupo faz isso, assim, assim, assim. Você quer realmente participar do grupo? Quero. Beleza, está dentro. Tem que ter o primeiro contato comigo. Então, não manda o link. Primeiro contato é comigo. Então, eu não configurei. Eu deixo aberto. Oi? Deixou. Esse negócio do link do grupo, você já repetiu mais uma vez. É uma dúvida recorrente, mas eu sei o que está por trás disso aí. É a ansiedade da pessoa e tem um volume muito grande de pessoas dentro do grupo dela. E eu vou ser bem sincero, Cátia. Você pode discordar de mim, tá? Se eu estiver errado aqui. Mas eu vou falar para vocês. A vida de empreendedor não está ligada a volume, só a quantidade de pessoas. E sim a qualidade das pessoas que você traz para perto de você. Você pode ter 20 clientes e esses 20 clientes comprarem como se fosse 100 clientes de outras pessoas ali. Então, não se pegue em ter um grupo de 200, 300 pessoas. Não é assim que começa. Não é da noite para o dia. E com 10, 15 clientes, você já consegue fazer um lucro muito melhor. Pensa o seguinte. Só uma conta rápida aqui, Cátia. Pensa aí, vocês. Se você tem 15 clientes e cada um desses clientes compram 100 reais, quanto que você vai lucrar? 100 reais por mês. Faz essa continha só para você ficar tranquilo ali. E aí vai aumentando o seu títio médio de 200 reais por mês. Então, você consegue ter esse trabalho. Então, quantidade não significa qualidade. Quando você tem qualidade, você vende mais. Tá bom? É verdade. Não é a quantidade, não. Como eu falei, eu comecei, tinha 25 pessoas. As pessoas não conversam. As pessoas... É normal o grupo do WhatsApp não conversar, gente. Até você criar uma intimidade, você tem que criar uma intimidade com a pessoa que está ali. Aí você vai fazer um grupo que só o administrador fala. Como que tem intimidade? Eu vou falando a minha vida. Eu conto a minha intimidade para as minhas clientes. Lógico que eu não dou detalhes, mas eu conto, gente. Nossa, aí eu começo a contar, porque eu tenho que dar deixa. Eu vou falar primeiro. Eu vou fazer ela ter a liberdade de se soltar. Tem... Corrente de 100 pessoas num grupo. Você vai ficar contando a sua intimidade para pessoas que você não conhece? Não, né? Então, agir no grupo. É um trabalhão mesmo. Aí você manda um conter ótico, manda um conter... Hoje eu não leio todos, né? Porque se eu falar que eu leio todos, eu estou mentindo. Mas no começo eu tinha que ler todos. Por quê? Como que eu vou interagir sobre o conto depois? Quero interagir sobre o conto. Mas eu não sei, não li o conto. Hoje eu não vejo vídeo que postam no meu grupo, porque é muito, muito vídeo. Eu não dou conta de abrir tudo. Aí a pessoa começa a falar muito de um vídeo, de uma coisa que está ali. Aí eu abro o vídeo. Falar, gente, vou ter que ir lá ver esse negócio. Não mentir para o cliente, no jeito de falar ali no grupo. Você tem que falar como se você estivesse falando com seus melhores amigos ali dentro do grupo. Para fazer as pessoas se soltar. Ter sempre uma resposta pronta. Não ficar falando só de produto. As pessoas pecam muito em grupo de WhatsApp, porque elas ficam falando só de produto. Ah, tem esse produto aqui, aí posta 20 fotos do produto. As pessoas nem abrem, gente. Vocês têm grupo de WhatsApp, alguém vai postar 20 fotos de um produto que está vendendo, você vai abrir? Eu nem abro, eu não abro. Então eu vejo por mim, eu não vou abrir, eu não vou abrir essas fotos aí. Não, eu prefiro que a pessoa fala comigo direto. Vocês têm que falar direto no grupo. Então eu falei sozinha no meu grupo, quase um ano eu falei sozinha. Sabe, de elaborar uma pergunta, faz temática, faz brincadeira. Vê quem está online de madrugada. Às vezes você acordou de madrugada e perdeu o sono, de manhã, de tarde, qualquer horário. Faz dinâmica. Dinâmica em grupo dá certo. Dá sorteio. Dinâmica só funciona se você der presente, viu? Porque senão as pessoas não funcionam. Dose única. Putz, o produto é show, é da hora. Eu não abro imagem, eu não abro imagem, eu não abro vídeo. Então se você ficar lotando, sobrecarregando com foto de produto, você está perdendo tempo. Está perdendo tempo. Vamos fazer uma brincadeira, gente? Ah, gente, estou sem sono. Uma brincadeira tonta, eu nunca. E aí eu começo. Ah, eu nunca transei no elevador. Já começo a falar de putaria. Aí alguém. Ah, eu já. Tipo, sabe? Ah, eu nunca transei na varanda. Aí alguém começa a falar assim. Ah, é meu fetiche. E aí não sei o quê. Aí já até muda, às vezes, a brincadeira. E o pessoal começa a interagir com o tempo, tá? É liberdade. Você está falando de sexualidade. Sexualidade é muito íntimo. Tem pessoas ainda que acham que isso é coisa de outro mundo. A gente vive numa era que existe pessoas que acham que sexo é de outro mundo. Tem gente que acha que a mãe não trança. Né? Ah, minha avó nem trança mais. Minha avó não liga pra essas coisas. Não trança, filha. Sua avó ama um vibrador. Dá um vibrador de presente pra sua avó. Sabe? Minha mãe era tapada assim, ó. Dei um vibrador e falei, ó. Estou te dando esse vibrador aqui, mãe. Você vai usar, viu? Porque é caro, hein? Você vai usar, porque não aguenta mais esse mau humor seu aí. Essa cara fechada. E a vida é tão curta. Olha, até liguei o vibrador. Depois deixei o vibrador lá e vim embora. Dia das mães. Chamei minhas irmãs e falei, gente, ajuda eu dar um presente pra mãe. Ninguém quis. Eu falei, então eu vou dar. Ah, a mãe tem que gozar. A mãe é muito chata, muito mal-humorada. Ninguém gosta de gente mal-humorada. Quem goza não é mal-humorado. Tá sempre feliz, com a pele bonita. Né? Então, você passa isso pros seus clientes. Você fala isso no grupo. Quanto tempo eu falei sozinha no meu grupo? Puta que pariu. Muito tempo. Muito, muito, muito tempo. Pode fazer, Cris, a pergunta. Que eu começo a falar, eu vou embalando um assunto, vou embalando outro. Mas falar sozinho no WhatsApp é normal. Grupo de WhatsApp, falar sozinho inicialmente, inicialmente. Aí vai das estratégicas e das dinâmicas que você fizer. Então, só lembra. As pessoas não gostam de gente chata. As pessoas gostam de informação. As pessoas estão muito vazias de informação. Principalmente dentro do mundo da sexualidade. É muita falha na informação da sexualidade. Né? Brinca de mito. Verdade ou mito? Uma brincadeira muito legal pra você pôr no grupo. Tira o foco de venda, inicialmente. Gente, o primeiro passo no seu grupo do WhatsApp é fazer as pessoas se conhecerem, fazer as pessoas se interagirem. Eu não aceito que façam propaganda no meu grupo. O grupo é meu. Não aceito que faz propaganda no meu grupo. A não ser quando é uma coisa que eu quero ajudar alguém. Então, o que eu fiz? Eu quero que as pessoas se conheçam. Em época de que começou a crise, pandemia, algumas pessoas perderam o emprego. Eu tirei um dia. Gente, toda segunda-feira. Eu quero que vocês falem um pouquinho do negócio de vocês. Vamos apresentar vocês pra galera. Cada um se apresenta. Ó, eu vou fazer um videozinho pra vocês e vocês verem como que funciona. Mas vocês podem só escrever aí, beleza? Ó, eu sou a Kátia Ruanda. Eu trabalho com o INSE, não sei o quê. É assim. E aí vocês podem divulgar seu trabalho. Né? E aí eu falo, ó, tá aberto. Tá aberto a divulgação. Tipo, de tal hora a tal hora. Porque senão fica cansativo, né? Libera uma hora. Pra as pessoas se apresentarem e falar do trabalho delas. Ponto. Acabou. Porque senão vira grupo de venda. Não é grupo de venda. É grupo de informação. Põe isso na sua cabeça. Oi? Pode falar. Oi. Bom dia. É o Sione. Tudo bom? Ô, meu amor. Eu tenho certa dificuldade com o grupo de WhatsApp. Nesse sentido. Eu realmente pequei muito. Eu tenho certa dificuldade. Aí, no caso, você interage e tal. Manda informações. Mas quando, assim, você acha o momento oportuno pra expor os produtos? A hora de falar dos produtos? É que nem eu falei lá no começo. Um exemplo. Vamos mandar dica. Vamos tirar o foco de venda, tá? Tirei foco de venda. Vou mandar dica. Vou começar a fazer brincadeira. A pessoa começou a interagir. Você só vai falar de produto quando tiver algum assunto sobre aquilo. Um exemplo. Eu tô com um monte de excitante parado. O que eu vou fazer? Eu vou falar de gozar. E aí, gente? Quem já gozou hoje? Quem tem dificuldade de gozar? Nossa, você já se masturbou? Vamos falar de gozar. E aí você começa a falar de você. Você pode até falar de você ou de uma amiga. Todo mundo tem uma amiga, né? Ah, minha amiga, minha cliente, minha vizinha, minha prima, alguém. E começa a falar, olha, eu nunca tinha gozado até usar esse produto aqui. Gente, vocês têm que testar. Mas você não vai falar com mentira. Você tem que testar, tá? Testa, vê como que faz. Isso é gostoso. E aí você vai falar dele, legal. Gente, eu nunca tinha gozado. Esse produto aqui, eu vendo a 20 reais, tá? Esse aqui, na minha cidade. Cara, é uma gotinha do céu. Isso é um milagre. E eu falo pra cliente, você passa metade só. Porque eu não sei só a sensibilidade. Né? Que a Cátia é exagerada, ela passa tudo. Mas eu me conheço. Eu me toco todo dia, então eu me conheço. Sei quem sou eu. Você, não. Passa metade. Meu, você vai ver que delícia. Só você aplicar ali que você tá mexendo com o dedo, você já goza. Né? É muito bom. Uma dica de um produto pra você vender. Pronto. Você não foi chata. Você foi legal. Você tá dando uma dica pra pessoa. Eu dou uma dica com uma venda. Não foi cansativa. Né? Você fez ela se imaginar gozando. Um exemplo. O cara fala assim. Ai, amiga. Quando eu entrar num tema de ejaculação precoce. Ai, eu nem sentei. Ele gozou. Você acredita? Ai, meu Deus. Não aguento mais. Tá acabando com a minha vida. E aí, você já entra falando do time. Ai, passa esse daqui, ó. Passa um pouquinho na cabecinha. Passa mais um pouquinho no corpo do pênis. Ele parece um lubrificante. O negocinho é gostoso. Você vai ver que delícia. E é baratinho ainda. Quarenta reais. Eu venda quarenta reais. E é baratinho ainda. Você vai ver. Sua foto vai ser a foto. Bom, se você dava uma sentada de dois minutos. Agora você vai sentar uns dez, amiga. Olha aí. Que legal. Então, você faz ser legal aquele momento. Você já deu um momento pra ela. Ela, putz. Eu sentava. Ele gozava. Agora eu vou conseguir dar uma sentada legal. Vou dar uma sentadinha mais nervosa. Ai, que era. Que era, amiga. Esse produto. E aí, vende. Não tem como não vender. Tá bom, minha linda. Obrigada. Imagina. Pode perguntar. É o que eu tô falando. Se tiver tempo pra falar, tô falando. A cliente fala assim. Ai, eu não quero dar o cu. Meu marido. Só pensa em falar de comer cu. Meu Deus. O que que eu faço? Fala, ó. Escuto muito isso. Pega esse masturbador aqui. Olha isso aqui. Põe o dedo aqui dentro. Olha que delícia. Coloca o My Secret. Então, você lubrifica ele. Põe o lubrificante. Põe três gotinhas de My Secret. Você vai vender seu parceiro. Você tá lá. Você vai falar assim pra ele. Se você passar no teste, vai ganhar o cozinho. Cara, não passa no teste. Põe o masturbador com três gotinhas de My Secret dentro. É três mexidinhas. O cara gozou. Entendeu? Pronto. Não tem cozinho. Então, eu já fiz a cliente comprar três produtos aí. Você entendeu? Três, não. Quatro. Eu fiz ela comprar a venda, o masturbador, o excitante e o lubrificante. Gente, então, não é venda casada. É momento que você vai vender pro seu cliente. É momento. Então, quando você lança esses momentos, gente, tem uma experiência pra contar. Falo no grupo. Meu Deus, preciso compartilhar. E aí, eu gravo áudio. Eu já vi meus áudios, assim, alguns áudios rolando em outros grupos, mas não nesse quesito de experiência de transar, que é no grupo fechado, esse não, tá? Só áudio explicando o produto e tal, que elas perguntam se pode compartilhar. Mas hoje, a gente é meio que uma família no meu grupo, porque hoje as meninas interagem. Mas demorou muito, gente. Muito. Tinha dia que eu falava, meu Deus, não é possível. Isso não é um grupo. Isso é um velório. Tá morto. Mas... Oi? Desculpa. É que eu tava aqui querendo falar, mas você, suas dicas são maravilhosas. É a Cris, tá? Olha só, eu entrei um pouquinho depois que você já tinha iniciado. Por isso que eu fiquei fazendo algumas perguntas e você disse que já tinha explicado lá no começo. Mas, eu não sei se você entendeu bem o meu questionamento. Eu vou tentar explicar de uma forma melhor pra você. Porque é o seguinte, eu já tinha feito um grupo e não deu muito certo. Era aberto, eu falava com as clientes, elas falavam. Só que aí começou a perder o foco. O pessoal falando de outras coisas ou postando coisas desnecessárias. Aí que entra as regras. Tira do grupo. Tira do grupo. Eu fiquei assim, um pouco chateada. Teve gente até fazendo propaganda de outras coisas. Imagina, eu xingo. Eu xingo mesmo. Eu falo, ó, não é grupo de venda aqui não, filho. Não é grupo de venda. Aqui é grupo de outro assunto. Eu falo desse jeito, tá, gente? Nesse caso, eu acabei até excluindo esse grupo. Então, como eu iniciei um outro, eu fui perguntando pras clientes que queriam participar. Expliquei como é que ia funcionar. E a primeira coisa que eu coloquei foram as regras. E uma delas, eu coloquei que somente eu não haveria diálogo. E somente eu colocaria as informações. E quem tivesse dúvida, me chamaria no privado. Bom, tá funcionando. As pessoas ficam vendo. É uma forma delas se sentirem mais, assim, eu vou dizer seguras, mas não exatamente seguras. É porque, assim, na intimidade delas, elas não queriam estar expondo ali no grupo. Então, elas recebiam a informação, o vídeo, falando de algum produto, o áudio, que eu fico mais à vontade para falar em áudio. E elas me mandavam no privado. E teve gente até que disse, Cris, eu vou sair do grupo porque eu não curto muito o grupo. Mas, me compra mesmo assim, tá entendendo? Mesmo por fora. Sim, sim, tem gente que não gosta do grupo. Normal. Mas, eu sinto que morgou um pouco, sabe? Ficou meio paradão. Aí, até eu me desestimulei a ficar mantendo o grupo. Deu uma parada. Tem uma semana que eu não tô falando nada. Eu disse, cara, será que tá faltando alguma coisa? Era isso que eu tava querendo perguntar a vocês. Então, depois de hoje, você vai ressuscitar seu grupo aí. Quem tá falando de ressuscitar aí, depois de hoje, você vai ressuscitar seu grupo. Então, você já vai começar com uma dinâmica diferente no seu grupo. Lembra que eu falei, as pessoas gostam de gente divertida. De gente legal. Ninguém quer ficar perto de gente chata. Né? Você quer ficar perto de gente chata? Ai, me dá um nervoso, gente chata. Eu não quero ficar. E o grupo, você passa essa energia pras pessoas. Então, você vai falar, tira esse excesso de venda. Não tem venda. Descumpriu a regra? Vai sair do grupo, tá? Se for uma pessoa que você gosta muito, ou se você não quer ser muito firme, então você fala, gente, descumpriu a regra, fica banida há três dias. Depois, se quiser voltar, pode voltar. Beleza? Beleza? Porque as pessoas têm que ver que você tá falando com credibilidade o que você tá fazendo. Se você não for fazer, não fala que vai fazer. Não coloca regras, senão vai cumprir. Tem que cumprir as regras. Mas, sendo um novo grupo, seria interessante, então, fazer a sua experiência de novo, de colocar regras e abrindo, né? Hoje, então, qual é o tema que vocês querem escolher pra falar no grupo de vocês hoje? Escolha o tema aí que vocês querem falar. Vamos falar de cheirinho bom. Vamos tirar o sexo agora, né? Porque eu só falei muito de meter aí. Vamos parar um pouquinho. Vamos falar de desodorante íntimo. Quem que não quer ficar sequinho o dia inteiro? Então, eu vou falar do jeito que eu falo no meu grupo e do jeito que eu falo pros meus clientes, do jeito que eu faço nos eventos. Gente, eu tenho esse peito enorme. Cês acham que é lindo, mas é... Ai, soa, fica molhado. Eu odeio. O que que eu faço? Pego meu desodorante íntimo, ergo a teta, passa aqui embaixo. Meu fica sequinha, minha teta fica sequinha. Passa aqui. Eu não passo na calcinha, não. Passo direto na vagina. Eu gosto de usar assim. Porque se eu passo seis horas da manhã, hora que eu vou tirar seis horas da tarde, eu tô cheirosa ainda. Então, eu falo, ó, devolço o dinheiro se isso não acontecer com você. Porque eu sei que vai acontecer. Você começou a falar, ai, que legal, não sabia que pode passar embaixo do peito. Lógico que pode. Você quer ficar com o peito suado? Não é só a vagina que vai suar, o peito também. E aí, você já vai vender. Você vai vender pelo menos um desodorante. Pode ter dez pessoas no seu grupo. Então, o jeito de você falar com ela, pelo menos um desodorante você vai vender. Você pode não vender hoje, mas a menina lembrou daquilo. Ai, ela tem um desodorante. Desodorante. Putz, é legal. Eu quero mandar mensagem pra ela. Oi, Kátia. E o lance de experiment... Oi, Kátia. Tudo bem? Oi, Kátia. Parabéns. O treinamento tá ótimo. Lindona. E o lance que você falou de experimentar, né? Você sabe que seca de verdade, que você confia de falar, que vai ficar com cheirinho até seis horas da tarde. Por quê? Porque você usou. E isso dá outra credibilidade na hora que a gente fala dos produtos. Eu falo que eu sou a minha melhor cliente. E eu realmente sou a minha melhor cliente. Eu tenho uma bolsinha dos meus produtos que eu uso, fica dentro do meu carro. Tem uma outra que eu uso de demonstração e que, ah, não tem esse daí. Vou levar esse daí. Tem as que fica dentro da minha bolsa pessoal. Esse aqui não sai de dentro da minha bolsa. Tipo, eu tô num lugar. Falo, gente, experimenta aqui. Põe um pouquinho na boca. Olha que delícia. Eu tenho certeza que eu vou fazer uma venda ali, entendeu? Você faz. Eu sempre ando com os meus produtos comigo. Pra mim usar e pra mim vender. Outro dia eu tava num barzinho. A menina me mandou uma mensagem no WhatsApp. Oi, Kátia. Eu tô sentada aqui do seu lado. Você tem algum produto aí na bolsa? Aí eu olhei pro lado, né? Eu falei, caralho. Que dia. Aí a menina fez assim. Eu olhei pro lado. Deu tchauzinho. Eu fiz assim. Tem. Vamos no banheiro. E eu fiz uma venda. Cara, eu não saí pra vender. Eu só saí pra beber e dar risada. E eu fiz venda ali dentro do bar. Porque aí ela falou pra outra amiga. Quanto você tem aí? Eu já vou querer. E, sabe? Você tem que usar. Você tem que usar os produtos. Usa. Quem não usa, não vende. E outra. Outra credibilidade que passa. As pessoas vêm na minha casa. Meus amigos, lógico. Não tem um produto da SOS no meu banheiro. Não tem um sabonete íntimo. Caramba. Então não é bom. Porque não tem nada na casa dela. Agora aqui em casa, não. Do lado da minha cama tem meu vibrador. Tem meu excitante. Ah, e seus filhos? Meus filhos vão transar um dia. Eu não vou esconder os meus filhos. Eles têm que saber como funciona. Meu filho tem 17 anos. Meu filho é homem. Ah, ele vai saber que a mãe dele usa vibrador? Lógico que vai. Vai até indicar pra mãe do coleguinha que é mal-humorado. Ó. Minha mãe vem dos negócios legais lá. Converse com ela. Eles falam. Então, tipo, eles me trazem muito cliente. E não desperta curiosidade na criança de ver, de querer mexer, de querer fuçar. Porque tá tudo de boa. Tá tudo ali. Ah, tá tudo ali. A hora que eu quiser ver, eu vou ver. Por que eu vou mexer ali? Não mexe, sabe? Então as pessoas te deixam trancada às vezes, né? Por você trabalhar nesse mundo. Você escuta coisas que, ai, é puta. É normal. Receber foto de pinto, que nem a gente falou no início, eu recebo até hoje, tá, gente? Gente, é... E é natural. Eu uso naturalmente. Eu falo pras pessoas naturalmente. As maiores experiências que eu conto quando eu vou vender um produto são minhas. Porque cada vez que eu vou usar, são sensações diferentes. E eu amo. Falo, meu, vocês não têm ideia. Nossa, um muchacha caliente. Caralho, esse negócio é muito bom. Mas se a pessoa é muito sensível, eu não posso vender um muchacha pra ela. Ó, esse aqui é meu preferido. Outra dica. Os meus produtos preferidos são os produtos que eu mais vendo. Então, eu tenho toda a linha natural sexy. Elas brigam entre elas, sim. Mas o que eu mais gosto é algodão doce. Então, eu vou fazer um pedido, eu compro 10 algodão doce, 2 de um e 2 de outro. Eu tenho uma opção, se a pessoa quiser. Ah, eu vi esse produto e eu quero esse. Eu tenho. Tá ali pra vender. Mas o que eu mais gosto. E aí eu falo, ó, esse faz isso, isso e isso. Mas esse é meu preferido. A hora que eu falo isso, vendeu. Esse é meu preferido. Gente, mas faz isso no grupo do WhatsApp, tá? Vamos escolher um tema hoje. A tarefa de hoje aí, lição de casa, como diz o Rodrigo. Lição de casa. Escolhe um tema. Vamos falar desse tema. Vamos brincar com esse tema no grupo. Joga fora esse lance de vendedor. Não sou vendedor. A gente não é vendedor, tá? Brinca. Faz a dinâmica no grupo. A gente leva prazer. Prazer é sorrir. Sabe? O orgasmo tem muita coisa envolvida. Então, a gente tem que sorrir. Fazer as pessoas sorrirem, ser felizes e gozar. Porque é o que as pessoas querem. É o que as pessoas buscam, tá? Faz coisa engraçada no grupo. Faz enquete pras pessoas começarem a responder. Se ninguém responder uma enquete, mano, você coloca a resposta dessa enquete. Você não vai deixar sem resposta. Porque como que ninguém sabe? Só você sabe que ninguém respondeu. De repente, as outras pessoas não respondem no seu TV. E aí, você vai lá e coloca a resposta da enquete. Porque na próxima, ela fala, ah, eu não votei. Não fiz parte dessa porcentagem. Na próxima, ela vai votar. Não pode desistir no primeiro, né? Nada é fácil. Você já pensou se você desistisse no primeiro passo? Que você foi tentar andar e caiu? Você tava aí na cadeira de rodas. Você não ia andar. Então, vender, trabalhar com produto erótico é mais ou menos isso. Não desiste no primeiro passo. Eu já fui frustrada também em grupo no WhatsApp. E eu falei, não, eu vou fazer diferente. Eu sou a Kátia, eu sou foda. Né, Wendy? Eu sou foda. E eu vou fazer, eu vou fazer esse grupo acontecer. Eu falei sozinha? Falei sozinha. Meses no meu grupo. Falei sozinha um tempão. Mas hoje é um dos grupos mais conhecidos aí. É o meu grupo no WhatsApp. Faz o grupo com seu nome que a pessoa tem que ver você ali. Lembrar de você todo dia. Ah, eu tô decepcionada, eu não tô gozando direito. Ah, já sei onde eu posso ir. Você tem que ser vista. Quem não é visto, não é lembrado. Aparece no grupo. Manda áudio no grupo. Sua voz tem que ser conhecida. Você tem que fazer uma brincadeirinha ali. Fala de sexualidade sem vergonha. Posta nos seus status. Status é muita venda, tá? Não é só o WhatsApp. Não, é seu grupo. É status é muita venda. Tem que manter a persistência. É isso aí. Tem que manter a persistência. Você não pode desistir. Então, hoje, escolhe um tema. Vamos falar desse tema. Põe um contozinho erótico. Por quê? Tem mulher que não se excita vendo um vídeo pornô. Ela se excita lendo. Ela vai ler um conto erótico e ela vai ficar extremamente excitada. Ela vai lembrar de quem quando ela for gozar. Já ouvi gente falar isso pra mim. Ah, lembrei de você. Você tava na meia foda. Mas no bom sentido, sabe? E é legal você estar na foda das pessoas nesse bom sentido, porque você sabe que você tá num momento de prazer da pessoa, né? Não venda só o produto. Venda o momento para a pessoa. Fala o momento no grupo. Falar o momento no grupo é... As pessoas adoram saber da intimidade. Pode não ser sua, mas... Oi, gente. Tô falando muito, né? Sou eu de novo, Alcione. Eu quero só fazer uma observação, que assim, eu já ouvi muitas vezes, né? Que, ah, não pode postar produtos, não pode ter o grupo de WhatsApp só pra vender. Mas a sua explicação foi top. Assim, posso dizer que me identifiquei e hoje eu sei como agir e que eu vou mudar meu grupo de WhatsApp. Uh! Fiquei muito feliz, ó. É muito bem isso aí. Já falou com diferença. Você viu a entonação que você falou? Que a sua voz agora veio diferente. Você já falou numa entonação diferente. Se você não tiver bom astral, o seu grupo não vai ter bola astral. A sua energia passa. É transmite. Então, hoje eu vou acordar e eu vou fazer esse grupo sacudindo. Me falou hoje, ah, caralho, deu certo hoje. Mas amanhã vai dar. Amanhã vai dar. E todo dia amanhã vai dar certo. E vai dar certo. Vai dar certo. Ok. Se vocês fizerem videozinho pro grupo de vocês, pode mandar pra mim, tá? Eu quero ver. Obrigada. Imagina. Pede sempre feedback do cliente. A gente pede sempre. Quando vocês falaram desse lance de colocar feedback do cliente, eu falei, nossa, Rodrigo, eu tenho um monte de feedback de cliente. É a melhor coisa. É muito bom o meu feedback. É muito bom. Muito, muito. Eu peço sempre. Fala lá. Depois você me conta como foi, hein? Me fala como que foi, hein? Beleza. Você me ajudou a virar a chave. Uh! Obrigada mesmo. Bora acelerar agora, hein? Se não virar a chave, não acelerar, não vai andar, hein? Excelente, Kátia. Muito obrigado, viu? E vamos lá, galera. Tem mais alguma dúvida? Foi maravilhoso, né? Aprendendo bastante aí. Obrigado, meu grupo. E que dizer que a Kátia tava me devendo, pagou hoje, dois anos desse treinamento. Né? Muito bem. Pagou bem pago com juros e correções monetárias. Gostei, Kátia. Paula, você prefere a lista de transmissão, mas faz aquele lance que eu falei na lista de transmissão também, tá? Não manda só produto. É muito chato você receber só produto. As pessoas acabam nem abrindo. Manda outras dicas, manda outras coisas, nada de só produto, que aí você vai virar a chata. E não é essa a nossa missão. Nossa missão é ser a legal, a que leva prazer. Gente, pô, eu tô devendo há dois anos, é verdade. Eu sempre falo, ah, eu não vou conseguir, gente. Eu não vou conseguir falar, gente. Eu ainda não tô pronta. E aí, deu certo. Deu certo. Consegui falar. Falei até mais que era pra falar, né? Vou passar minhas redes sociais pra você. Bom, tudo que vocês vão procurar lá é Kátia Ruano, Kátia Conce, tá? Aqui, ó. Ah, que bonitinho meu nome aqui, ó. Essa é a minha salinha. É Kátia Conce, Kátia Ruano no Instagram, Kátia Ruano no YouTube, Kátia Ruano no Face, meu WhatsApp. Quem quiser anotar aí, eu vou colocar aqui nos comentários, mas no meu Facebook fica lá o meu WhatsApp, é 16991504932. Pode me chamar, que eu demoro um pouquinho pra responder às vezes, tá? Porque eu faço muito atendimento online, mas eu sempre respondo todo mundo. Então, se eu demorar um pouquinho, fica nervoso lá, que não tem mais aquele lance de chacoalhar a tela, né? Mas eu respondo, eu respondo todo mundo. Pode me chamar, pode mandar os vídeos que vocês fizerem. Eu quero que vocês... Eu não mandei tudo mastigadinho pra vocês a questão do grupo, porque essa dinâmica que eu quero que vocês passam no grupo, eu quero que vocês busquem, que vocês pesquisem, pra vocês saberem o que vocês estão fazendo no grupo, que não é só copiar e colar, tá? Então, eu quero que vocês busquem, que vocês pesquisem, que vocês têm que interagir no grupo, porque se você não interagir, quem que vai, né? Não, ela nem fala o que é que eu falo, ela não fala comigo. E eu já perceberam que eu falo, 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 não posso mais falar. Mas eu espero que as minhas dicas vão dar... Eu espero não, eu acredito, eu tenho certeza que se vocês fizerem bonitinho aí e fizer certo, insistir, não desistir, no primeiro mês que vocês falarem sozinhos, vai dar certo, tá? E não é só grupo de WhatsApp, não, é lista de transmissão, é story, põe um story zoeira, fala uma besteirinha, as pessoas gostam, as pessoas não falam, mas elas adoram ver quem faz. Então, esse é o nosso diferencial, esse é o nosso... Aí, é assim, Cléber, isso aí. Ó, Cléber, tô gostando, hein? Já, já tô junto aí. Não para de rir, né? Quem que não gosta? Risa é contagiante. Você dá risada, a pessoa, às vezes, ela nem queria comprar produto, mas ela quer ficar perto de você, que é legal, que é divertida. Então, ela vai te comprar um produto uma vez por semana, né? E faz a diferença. Vamos vender o vibrador, que o vibrador dá dinheiro. Vou mostrar o meu estoque pra vocês. Pode, Rodrigo? Rodrigo, tá aí? Fica à vontade, é que eu tenho que abrir o microfone aí. Fica à vontade. Tá pequenininho, tá, gente, ainda. Ah, pode desligar a câmera. Eu vou chegar lá ainda. É que tem umas coisas que tá dentro do meu carro, que eu ando com uma mala no carro, viu, gente? Fora aí. Aqui fica uns perfuminhos que eu ganhei de presente. Mas eu sempre tenho bastante produto, isso aqui não pode faltar, ó. A gente tá numa era que os homens de barba, você fala pro cara assim, ó, sua barba vai ficar maciozinha, aquela barba veludada, aquela coisa gostosa. O cheiro disso aqui, aquele cheiro de macho, né? Aqui é a minha salinha, pra vocês verem. Olha eu aqui. E os meus vibradores, que não, tipo, tem que ter. Vocês têm que ter lançamento, têm que ter vibrador bonitinho, né? Aqui é que as pessoas querem pegar os vibradores na mão, fazer umas brincadeiras. Deixa eu virar aqui, peraí. Só um pouquinho. O resto da mala tá dentro do carro, né? Porque não dá pra ficar o carro vazio. Onde a Cátia tá, tem produto. Tem produto na mala. Aqui é dos meus doses únicas. Tipo, eu tenho bastante, fora os que tá dentro da minha bolsa, né? Um produto que eu amo isso aqui, ó. Pra quem nunca usou um produto, dá um beijo grego pra pessoa. Ela vai virar sua cliente topíssima. Porque ele é muito, muito bom. Esse óleo de massagem aqui, ó. Quando vocês ganham produto, vocês têm que usar, tá, gente? Quando vocês ganharem ou comprem pelo menos cada... É toda a diferença. Essa escolha de um produto pra vocês testar. Isso aqui, ó. Pra fazer uma espanhola. Pra fazer uma massagem íntima. Puts, meu. O que que eu falo pra esse cliente? Ó, a gente fala dose única porque ele não fecha. Não tem onde guardar. Mas se você for usar só na massagem íntima, dá pra você usar umas duas, três vezes. Beleza? Mas faz, hein? Joga no corpo lá. Passa o negócio. Ah, eu vou dar uma dica de vender um vibrador pra vocês. Vocês vão ensinar a cliente a fazer. Pode falar, gente? Essa dica legal? Eu vendo muito personal, assim, na verdade. Que é um vibrador personal. O ponto G. Ou qualquer outro vibrador que eu tiver bastante no estoque. Vou falar... Ah, você fala isso porque você tem peito grande. Não. Mesmo se você não tiver peito grande. Joga esse óleo aqui em você. Coloca um vibrador no meio do peito. Pode ser pequeno. Pode não ter peito, tá? E você vai passar esse peito no pênis do parceiro. No peito, no pênis. Passa no pênis que é mais gostoso. Meu, assim, isso chama uma espanhola elétrica. Vibrante. Espanhola vibrante. A hora que você fala isso com a cliente, a cliente viu. Porra, que delícia. Se ela já se viu naquela situação. Então, você fala... Ah, ele vai estar deitado. Você senta de frente dele. Coloca. Mesmo se você não tem peito. Não é porque o meu é grande. Mas o seu vai dar certinho. Imagina a cena aí. Vai imaginando. O Fonso vai imaginando. Coloca aí. Passa bastante óleo pra deslizar. Faz seu parceiro gostar do vibrador. Ele tem que ver que o vibrador, ele vai ter sensações gostosas. Não é só você. E a hora que o cara sentir essa sensação. Sensação é muito top. Ele vai começar a gostar de vibrador. É assim que meus clientes homens vão vindo. Porque aí eles vêm comprar o vibrador pra dar presente pras mulheres. Então, é uma brincadeira. É um vibrador que não é caro. Dá pra você vender o vibrador que você tiver. Eu mostro com o personal. Mas dá pra você vender o vibrador que você tiver aí. E ela vai voltar. Sabe por quê? Ela vai querer mais dicas de como usar. Então, você não vai dar todas as dicas de uso na primeira vez. Vou te dar minha planilha de como usar um vibrador. Não. As pessoas não têm criatividade. Como eu tenho um monte, eu tenho que ter criatividade, né? Piscinando. E aí, na próxima vez, você já vai mostrar outro vibrador que dá pra fazer masturbação. Ó, o vibrador abraça no tênis. Ó como ele é flexível. Ele vibra. Ele tem vários itais. Não sei o quê. E essa partinha aqui, que é a parte que normalmente nas mulheres vai estimular o clitóris. Você vira pra estimular o saco escrotal. Dá dica de como usar esse produto. Vem de aquele momento ali. Nossa, que da hora. Não tinha imaginado isso. Já ouvi muito isso. Nossa, não tinha imaginado isso. Como usar desse jeito. Né? E aí, a pessoa quer. Ela vai voltar sempre. Então, ó lá. Meu olhinho acabou. Vou buscar outro. Me dá mais uma dica de como usar. E aí, é outro produto que você vai dar. Porque nessa nova dica, é um produto diferente. Cada dica que você vai dar. Por isso que usar os produtos, essas minhas dicas doidas aí, elas fluem de usar. E eu tô usando ali. Falar. Vamos fazer uma experiência diferente. Ah, vamos ver se dá certo. Deu certo. Putz, vou passar para os meus clientes. Gente, eu fiz uma experiência assim, assim, assim. Foi show. Vocês têm que sentir isso. É muito prazer. Vocês têm que sentir isso. É louco. A cliente vai ficar louca. Vai falar. Nossa, a Cátia tá falando. É porque o negócio é bom mesmo. Eu quero testar. E com aquele brilhinho no olhar. Tá vendo? É prazer em falar de... É o brilho no olhar. É isso que lança aí. E aí, você vender um vibrador. Pra quem falou dica de como vender um vibrador. Vender um vibrador. Dando uma dica de uso. Ó, segura o vibrador aqui. E vai chupar um palco. Você vê a sua cara inteira tremendo. É diferente. A sensação é diferente. O cara é diferente. Pra você é diferente. Quando eu falo assim, é porque meu público-alvo é mais as mulheres, tá? O meu público é mulheres. Eu atendo homens. Eu atendo todo mundo. Mas o que eu mais atendo mesmo são as mulheres, viu, gente? Então, eu tenho mais dicas pras mulheres. Porque as dicas do jeito que eu faço, que eu uso. E eu vou passando pra elas. Falar, ai, gente. Fiz uma experiência hoje. Uh! Super comfort. Plugue anal. Né? Não gostava de funk, mas eu ouvi uma música que fala que é só chamar de quatro chacoalhando rabo. Aí, o que que eu fiz? Falei, ai, que legal. Vou casar com o plugue de rabinho. Catei o plugue de rabinho e falei, gente, olha o que eu fiz ontem. Preciso contar pra vocês. Coloquei essa música aqui. Aí, já. A hora que ele chegou, eu tava lá com o plugue e liguei o som. E, tipo, toda vez que ele ouvir uma música, ele vai lembrar de mim. Por mais que ele não ouça funk, você, em todo lugar que você passa, tá tocando. Então, eu vou falar, ai, toda vez que ele ouvir, ele vai lembrar de você. E isso vai fazer a diferença na vida dela e na sua, né? Porque você vai querer ter essa experiência também. Descer é legal. Fica chacoalhando rabo. E você, aí, nisso, eu vendi uma moça bem vinda de bater aqui. Pra buscar um plugue de rabinho. Só por conta da experiência que eu nem fiz. Só imaginei, tá? Não fiz, viu, gente? Só imaginei ali brincando. Passei pra cliente e acabei vendendo. Porque eu não vou vender só o plugue de rabinho, vocês concordam? Vou vender um super comfort. Vou vender um, tá? Vibrador de controle remoto. Sai pra rua com o vibrador. Já transaram com o vibrador lá dentro? Ai, mas não pode. Vai entrar. Lógico que pode, gente. Só não fazer uma coisa muito violenta. Mas você imagina cada bombada e você muda um estágio. Uma bombada, um estágio diferente. Meu, você vende o que você tiver de vibrador de controle remoto. Quando você dá uma dica dessa. Porque a pessoa vai imaginar. Bombada, muda o estágio. Você faz a pessoa imaginar ela usando ali. E isso é muito legal. Porque aí você, às vezes, gera aquela coisa. Ai, deve ser legal mesmo. Vou fazer, né? Muitas das vezes, lógico, eu já fiz. E depois que eu fiz, que eu vou falar. Tem coisa que é mais arriscada. Então, eu tenho que fazer primeiro pra ver se vai dar certo. E aí, deu certo. Vamos falar. E vamos fazer pra vender. Obrigada, gente. E a pessoa não para de falar nunca mais. Tipo, eu tenho muita dica. Porque o meu mundo é a soga. O meu mundo é vender produto. É falar disso. É meu mundo. Mas excelente, viu, Kátia? Eu agradeço. Gente, eu sei. Dá pra ouvir. 50 horas a Kátia falando. Mas, Kátia, a gente vai precisar encerrar aqui. Já o nosso combinado, né? Mas já também porque a gente precisa seguir. Tem outras atividades aí. Eu quero que vocês venham também. Agora, peguem essas dicas e põem em prática, hein, gente? Põem em prática as dicas da Kátia. Todo mundo vai comprar aí as doses únicas hoje, hein? Pra poder vender. Pra poder dar de brinde. Pra poder fazer giro esse dinheiro, hein? Exatamente. Então, Kátia, antes de mais nada, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Ai, eu tenho que agradecer. Por você ter dado falar com a gente aqui nesse dia de hoje. É muito enriquecedor. Tava devendo aí, mas foi paga com honra. E tá mais a mais convidada a participar dos próximos treinamentos aqui com a gente, tá? Foi maravilhoso mesmo. Obrigado. Obrigada, gente. Eu que agradeço vocês. Obrigada por poder compartilhar aí essa minha nova vida, que é a vida sós, o mundo gostoso. É isso aí. Então, obrigado a vocês também que se dispuseram a assistir agora de manhã com a gente. Vai ficar gravado aqui esse treinamento. Vocês poderem rever as dicas da Kátia. Então, mais uma vez, obrigado a todo mundo que participou. Obrigado, Kátia. E até mais tarde, hein, gente? Então, até daqui a pouco. Tchau, tchau. Mais tarde demais. Tchau. Tchau, gente. Obrigada mesmo, viu? Beijo, 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 beijo.